Bem-vindos de volta, galera festeira! Meu nome é Daryl Wilson e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar aqui como criar um site de e-commerce de multivendas com o WordPress. Então esse é um título um pouco longo, então antes de começar deixa eu explicar aqui o que seria um site de e-commerce de multivendas, como é que funciona, como você pode permitir que fornecedores vendam produtos no seu site de e-commerce. O site de e-commerce permite que outros usuários se registrem como fornecedor e vendam produtos em seu site. Quando um fornecedor cria um produto em seu site e o vende, você recebe uma comissão pela venda desse produto vendido. Se o seu site pode registrar fornecedores automaticamente e você pode ajustar as taxas de comissão para cada um de seus fornecedores, por exemplo, se o fornecedor criar uma lista e um produto e vendê-lo por 100 dólares, você tem uma taxa de comissão de 30% aplicada, você vai receber 30 dólares e o fornecedor vai receber 70 dólares. Mas todo o processo é bastante simples, tá? Os fornecedores podem se registrar diretamente no seu site com o formulário de inscrição. Você pode aprovar ou desaprovar o fornecedor. Depois que o vendedor tiver sido aprovado, eles podem começar a listar produtos no seu site de e-commerce. Você também pode moderar e revisar os produtos antes que eles sejam publicados. Depois que os fornecedores fizerem alguma das vendas, eles podem solicitar uma retirada a qualquer momento. Você pode analisá-las, pagar seu fornecedor e continuar os negócios como de costume. Eu vou te guiar aqui, passo a passo, para que todo esse processo seja bem feito. Bom, aqui está o site de multivendas que eu vou fornecer aqui e também um pouco mais tarde no tutorial. Bom, antes eu vou mostrar para vocês esse layout gratuitamente, né? Para te ajudar aqui com a loja de multivendas. E nós temos aqui uma lista de produtos, né? Então, esses produtos são realmente vendidos para diferentes fornecedores. E quando esses fornecedores vendem um produto, você recebe uma comissão. E aqui está apenas a página de destino. Você sabe, né? Tem mais alguns produtos do destaque. Eu vou adicionar um cronômetro de contagem regressiva muito legal aqui. Então, eles são tipo uma venda relâmpago e coisas do tipo. À medida que a gente vai para baixo aqui, tem apenas algumas categorias de produtos que você pode colocar aqui. E mais ainda temos a seção de categorias aqui, que a gente pode dar uma ênfase aqui para telefone. Então, nós temos aqui mais produtos. Temos aqui o nosso rodapé na parte inferior. Então, esse aqui é um site bem bacana, ó. E vamos seguir em frente aqui. Vou mostrar aqui outras páginas, né? Esse aqui é um layout que você pode obter de graça, tá? Mais tarde. Na verdade, com quatro diferentes páginas aqui de loja, tá? E tem páginas de produtos também diferentes. Então, por exemplo, ó. Só você clicar aqui. Vou dar aqui um exemplo para vocês rápido, tá? Seria aqui como uma página de compras. Temos aqui uma lista de produtos diferentes. Vamos adicionar essa barra lateral aqui para fazer um upsell de vários produtos. Eu realmente gosto desse design de layout, né? Então, em seguida, do lado direito, vamos para os depoimentos aqui, onde as pessoas podem dizer Nossa, esse produto foi incrível! Coisas assim, né? Então, aqui temos mais alguns upsells, né? E coisas que vamos prosseguir. Bom, vamos para a página de compra 2. Essa aqui é outra variação, né? Então, depende de como você deseja abordar aqui a sua loja de multivendas, tá? Então, por exemplo, pode ser mais amplo, né? Temos aqui a barra lateral que eu tirei, olha. Adicionamos aqui esse cronômetro. Temos uma lista de produtos, né? Então, gente, olha. Vocês recebem várias páginas aqui da loja, tá? Vamos dar uma olhada aqui na página do produto. Isso aqui é um exemplo da página do produto, olha. Temos uma lista de produtos, né? Nós temos aqui também a categoria que as pessoas podem compartilhar nas suas redes sociais favoritas. Nós temos também produtos relacionados aqui. Obtemos informações aqui do fornecedor que vende esse produto, né? Então, aqui realmente eles podem ver quem está vendendo o produto, né? Então, temos análises, informações adicionais sobre o produto, né? E temos também detalhes desse envio, tá? E se você quiser adicionar detalhes de envio no seu produto, você pode sempre ir em frente e clicar em consulta de produto também e obter informações do produto do próprio fornecedor. Vamos falar agora da lista de fornecedores atual. Então, bem aqui, eu vou clicar na lista de lojas. Então, a seguir, você verá uma lista das nossas lojas. Então, aqui diz, conheça nossos fornecedores e temos três fornecedores diferentes aqui. J.K., a Smith Store e a Becca Shop. E esses são os fornecedores típicos agora, né? São os visitantes também, podem clicar e seguir eles, né? Podem seguir os fornecedores específicos e serem notificados aqui quando fizerem upload de novos produtos, tá? Vou em frente aqui, vamos na Becca Shop, ó. Aqui é a loja Becca, né? E você pode ver que parece bem clean, ó. No lado esquerdo, eles podem entrar em contato com o fornecedor, podem obter um suporte, podem seguir. Sempre podem enviar um e-mail, por exemplo, para o fornecedor. Se tiverem dúvidas, né? Sobre produtos. Em seguida, você pode seguir aqui, olha, compartilhar isso, né? Tem uma lista aqui com vários produtos, né? Produtos que a loja Becca está vendendo. E também você pode ter uma comissão no seu site de e-commerce de multivendas, né? Então agora, aqui está o painel de fornecedores. Então, quando as pessoas se inscrevem no seu site, esse aqui é o painel que elas recebem. A partir daqui, elas podem seguir em frente e ver uma lista de produtos, relatórios, tem avaliações, todas essas informações. Então, por exemplo, ó. Vou apenas clicar no produto. E aqui você vai ver uma lista de produtos que esse fornecedor está vendendo. Eles podem excluir esses produtos, podem alterar o preço, podem fazer upload de mais produtos. E também tem diferentes tipos de produtos, né? Então, você pode, por exemplo, colocar um tipo de um leilão aqui, produtos de reserva, de assinatura. No entanto, essa aqui está na versão Pro, tá? Eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde aqui, tá? Você pode ver aqui, por exemplo, o controle do fornecedor com os produtos. Se eles quiserem adicionar um produto aqui, pode clicar em adicionar, tá? Pode simplesmente colocar um novo produto na loja. Olha, o produto, por exemplo, está com revisão pendente. Isso porque você, como administrador, tem que aprovar esse produto para que ele seja publicado na loja. Então, você pode ter muito controle sobre quais produtos estão sendo listados na sua loja de multivendas, né? No lado esquerdo, você pode ver os fornecedores também que podem criar cupons, podem solicitar saques, podem ver lista de seguidores, podem criar anúncios. Olha, vou ser bem honesto. Alguns desses recursos estão apenas na versão Pro, tá? Mas muitos deles estão na versão gratuita desse plugin. Então, eu vou cobrir aqui mais disso no vídeo. Mas bem aqui, você pode clicar no painel de controle. Esse aqui é o painel de fornecedores. E aqui, eles podem ver uma lista das suas vendas e também dos ganhos. Então, esse aqui é o dinheiro que eles estão ganhando atualmente. O restante aqui desse saldo é o dinheiro que você ganha nos lucros abaixo. Temos também algumas estatísticas, né? Mostrando aqui para você, olha, os anúncios mais recentes e coisas desse tipo. No lado esquerdo, os usuários podem solicitar um saque a qualquer momento na loja, né? Então, eu clico aqui em retirada. E aqui, você pode ver que realmente a gente solicitou a retirada. Então, pedimos a retirada de 50 dólares, que está sendo revisada agora pelo administrador. Agora, eu posso cancelar isso aqui e apenas dar para vocês aqui um exemplo, né? Então, essa aqui é uma retirada pendente. Mas eu vou cancelar e dizer aqui como retirar 150 dólares através do PayPal. Então, eu vou enviar aqui os pedidos de forma correta. Então, a partir de agora, estamos esperando o administrador aprovar a retirada. Então, vamos dar uma olhada aqui como que isso é feito do ponto de vista do administrador. Tudo bem, estou aqui de volta ao site do administrador. Vou voltar aqui para o meu painel. E no lado esquerdo, veremos aqui o Doikom, né? E aqui, eu vou apenas clicar em retirar. Então, podemos ver aqui uma quantia de 150 dólares. Eles pediram para serem pagos aqui. Podemos prosseguir. Vamos aprovar isso aqui. Vamos pagá-lo diretamente através do PayPal. E pronto. Após o envio do dinheiro, então, você pode continuar aqui os negócios normalmente. Então, esses aqui são os vendedores atuais que estão vendendo na sua loja de multivendas. E digamos, por exemplo, que você quer apenas se livrar de um fornecedor ou deseja restringir as vendas. Bom, aqui, você clica em status. Esse fornecedor não pode mais vender em sua loja. Então, agora também lembre-se que cada produto que eles enviarem, você terá a opção de moderar antes de ser publicado na sua loja de e-commerce, tá bom? Então, bom, vamos aqui clicar nos produtos sobre a loja Beca. E esses são os itens atuais que a Beca está vendendo aqui na nossa loja de multivendas, né? Então, você pode ver que está pendente, olha. E esse aqui, você pode ver que está pendente, né? Então, esse aqui, na verdade, está esperando para que a gente aprove aqui o produto antes dele ser publicado na loja. Então, eles podem fazer, por exemplo, o upload de um produto, mas que ele não está de acordo com o seu site. Então, você pode editar esses produtos a qualquer momento. Por exemplo, eu vou clicar aqui em edição rápida. E aqui podemos alterar o preço. Podemos alterar o preço de venda. Podemos alterar a descrição. Podemos alterar praticamente tudo o que a gente quiser aqui sobre o produto. Então, digamos, por exemplo, que o seu fornecedor não colocou a descrição suficiente. Ou eles cometeram algum tipo de erro aqui de digitação. Eu simplesmente vou deletar isso e depois vou deixar assim. Então, eu vou atualizar esse produto e quando atualizar, vai refletir na loja. Então, olha, você pode realmente atualizar e moderar os produtos que os fornecedores listam no seu site. Você pode também colocar aqui o próprio painel pessoal, né? Então, para você saber aqui quanto dinheiro que você ganhou, quantos fornecedores se inscreveram, os produtos que eles estão vendendo e tudo isso você vai ser notificado, tá? Você também pode ver aqui quantas comissões você fez. Então, temos aqui esse gráfico e isso vai mostrar para você quanto dinheiro que você já ganhou aqui e também quanto você deve para os seus fornecedores. Agora, temos aqui muitos add-ons, né? Que a gente pode adicionar na nossa loja. Por exemplo, se você deseja ativar a loja seguinte, você pode ativá-la ou desativá-la. Se quiser que os clientes saibam qual o tempo de entrega esperado, você pode ativar também. Você pode integrá-lo com o Rank Math SEO. Então, pode exibir os produtos como você quiser nos resultados de pesquisa do Google. Em seguida, você pode ter mais algumas outras opções, como tabela de taxa de frete, que é para envio bem avançado, né? Em seguida, temos assinaturas e coisas do tipo. Então, você pode ativar ou desativar apenas dependendo da sua necessidade aqui para o seu site de e-commerce, tá? Então, esse aqui é o atual. Olha, eu vou fornecer para vocês hoje nesse vídeo e a gente também vai construir um site inicial juntos, né? Esse aqui é um exemplo de um site inicial que está usando uma versão gratuita do tema Astro, tá? É apenas um tema gratuito que a gente vai usar e mostrar para você como você pode praticar aqui, tá? Então, vamos seguir em frente aqui e se vocês se sentirem confortáveis, né? A gente pode ir adiante para importar o modelo inicial, tá? Agora, os sites aqui do e-commerce de multivendas, olha, são muito lucrativos, né? É uma ótima maneira para você ganhar dinheiro. Aqui tem alguns exemplos de algumas lojas de multivenda de sucesso, né? Etsy.com e o TemplateMonster.com, Amazon.com, Flipkart.com e TeamForest.net. Só o Team Forest tem quase um bilhão de dólares em vendas, então você pode ver quais lojas de multivendas são realmente lucrativas. E para ser honesto, gente, fazer esse e-commerce aqui de multivendas é muito simples, né? Vamos usar aqui tema grátis, plugin gratuito chamado Zocom e tem a versão Pro também, né? Então, primeiro, vamos mostrar para vocês aqui como fazer a versão gratuita e depois, se vocês decidirem fazer o upgrade, a gente pode mostrar aqui também os recursos do plugin Dokkan, tá? A versão profissional do Dokkan tem algumas opções exclusivas aqui, como permitir que seus fornecedores criem produtos aqui para serem reservados, né? Eles podem criar produtos de assinatura de reserva, podem fornecer produtos baseados na assinatura e também leilão aqui onde os fornecedores permitem que seus visitantes façam lances nos produtos, né? E também podem definir data de expiração, colocar preço. Então, olha, vocês, caso decidam fazer o upgrade para a versão Pro, a gente tem um link com um código aqui que é tipo 20% de desconto aqui na descrição abaixo desse vídeo. Se você usar o link, você vai nos ajudar aqui fazendo esses tutoriais aqui de graça para vocês, tá? Como um bônus, a gente criou também um modelo de enfrentamento gratuito aqui para vocês, né? Você pode colocar no seu site de e-commerce. Parece muito bacana, então vou mostrar para vocês aqui mais tarde no vídeo. Então, falado isso aqui, vou construir o seu site de e-commerce de multivendas em cinco simples etapas. Etapa 1. Você vai obter o seu domínio e hospedagem. Eu também vou mostrar como instalar o WordPress no seu site de multivendas e e-commerce, tá? Etapa 2. Faremos aqui o download e um tema gratuito aqui. Em seguida, vamos começar a projetar o site usando o criador de páginas de arrastar e soltar. Etapa 3. Instalaremos o documento de plugin gratuito que vai permitir construir o nosso site de e-commerce de multivendas. Vou te mostrar como adicionar fornecedores, configurar impostos e frete e também gateways de pagamento aqui no seu site. Etapa 4. Vou mostrar como usar a versão Pro do Dolken. E vou explicar também que isso aqui já está incluso na versão Pro, tá? E vou mostrar também os recursos aqui com ele caso vocês decidam fazer o upgrade. E também o passo 5. Eu vou mostrar como importar um belo modelo Free Starter, tá? Que é um modelo gratuito que a gente criou aqui com várias páginas de loja e produtos que você pode importá-lo aqui para o site, tá? Vou te orientar como fazer isso no passo a passo, tá? Agora, tem um link na descrição desse vídeo que vai te levar para um site de compra de hospedagem na web. E bem-vindo ao Hostinger.com. Agora, o Hostinger.com é um dos serviços de hospedagem na web mais rápidos e confiáveis porque eu pessoalmente testei este host. Agora, quando vocês chegam aqui, eles sempre mudam a página de destino. Então, se essa tela aparecer diferente da sua, não se preocupem com isso. Também, muitos deles sempre mudam a sua página de destino com diferentes vendas e anúncios. E se você também quiser mudar o idioma para qualquer outro idioma que você quiser, você pode alterá-lo para espanhol, português, vietnamita, tailandês, chinês ou qualquer idioma que você preferir. Então, por exemplo, assim que você escolher um idioma específico, o site será exibido em seu idioma nativo. É mais fácil para você ler todas as vendas e banners que eles possuem no site. Então, quando estiverem aqui, clique em hospedagem e em seguida clique em hospedagem compartilhada agora. A razão pela qual eu estou escolhendo hospedagem aqui da Hostinger é porque no meu monitor de hospedagem, eu estou monitorando várias empresas de hospedagem na web. Eu estou monitorando o Hostgator, monitorando o Green Geeks, o host aqui, Papa e muitos destes outros hosts aqui da web. E esse teste me custou muito dinheiro por ano. Provavelmente cerca de 3 a 5 mil dólares americanos aí todos os anos. E podemos ver que o Hostinger está funcionando muito bem. Alguns sites estão carregando aqui em menos de um segundo com o Hostinger. E aqui é o meu monitor aqui de hospedagem, inclusive atual. Então, esse aqui é o meu número 1, recomendado aqui de host para hospedagem compartilhada, porque o meu tempo de carregamento é muito bom agora. Contanto que você tenha um site otimizado em execução, seus sites também devem ser muito rápidos. Então, agora que vocês entenderam que essa é uma empresa de hospedagem rápida na web, vamos em frente dar uma olhada aqui nas suas opções de preços. Então, aqui eu vou clicar no carrinho. Então, aqui temos três planos diferentes. Temos a compartilhada, a premium e a business. E agora eu estou executando testes aqui na hospedagem compartilhada premium. No entanto, eu recomendo a hospedagem compartilhada business, porque nessa você obtém um pouco mais de velocidade. No entanto, vá em frente e escolha um plano que funcione melhor para o seu orçamento. Pessoalmente, eu recomendaria pelo menos uma hospedagem compartilhada premium, porque com esse plano você pode hospedar 100 sites em vez de apenas um único site. Então, o melhor valor aqui é definitivamente o premium, compartilhado. Então, se você quiser aqui ter um site realmente rápido, você pode ir com a hospedagem compartilhada pré-business. Eu tenho um desconto aqui para todos vocês que vai economizar 10% na finalização da compra. Então, tenha isso em mente quando você for comprar a hospedagem na web. Você também recebe muitos outros extras. Você tem uma garantia de devolução do dinheiro de 30 dias e tem algumas outras opções. Aqui vocês podem ler aqui, inclusive, olha, você vai em frente aqui, clique em selecionar. Muito bem, agora temos quatro opções aqui diferentes. Temos 12 meses, temos 24 meses e depois temos o plano de 48 meses. Então, eu, pessoalmente, acho que pelo menos um ano é provavelmente um dos melhores valores. Isso vai te dar tempo suficiente para decidir se isso se encaixa para você ou não. E lembre-se que você sempre terá 30 dias de garantia da devolução do dinheiro com a Hostinger. Então, tudo bem, vamos em frente aqui, continuar rolando para baixo. Você irá em frente e vai preencher aqui as informações da sua conta, como o seu e-mail. E abaixo temos aqui os pagamentos, então você pode pagar com cartão de crédito, PayPal e também criptomoeda, o que é muito legal, né? Eu realmente não sabia que eles agora estavam aceitando dinheiro com criptomoeda. Então, aqui temos cartão de crédito. Vou só ir em frente aqui e selecionar isso. Em seguida, eu vou rolar para baixo. Aqui agora temos um código de cupom. Então, se vocês inserirem aqui o código DERAL10 e clicarem no Enter, então vocês, olha, vão ver aqui que economizaram muito mais dinheiro. Então, durante o ano inteiro, você só vai gastar cerca de 27 dólares com hospedagem. Então, vocês conseguem um ótimo valor com o Hostinger.com. Uma vez que você está aqui, você vai colocar o seu nome, informações do cartão de crédito e tudo mais, né? Eu vou te encontrar aqui na próxima página. Muito bem, legal. Então, olha, uma vez que você fizer a sua compra, você será levado para essa página aqui. Então, agora você também pode acessar o portal a qualquer momento fazendo o login no Hostinger. Então, o que eu farei aqui é clicar em iniciar agora. Então, primeiro eu quero reivindicar um domínio gratuito. Então, aqui mesmo eu vou clicar em selecionar. E isso vai ser algo muito simples. Então, o meu site de tutorial, DERAL.com. Sim, vamos lá. Eu vou selecionar aqui .com. Aqui ele é .com. Então, o meu site de tutorial, DERAL.com. E eu vou clicar em pesquisar para ver se esse domínio está disponível. Ah, legal. Parece que está disponível. Então, a seguir eu clico em continuar agora. Ele diz construir um novo site. Então, em construir, novos sites, eu vou clicar em selecionar. E, por enquanto, eu direi apenas que sim. Tenho experiência, porque eu vou orientar vocês sobre como fazer isso. Então, aqui temos o WordPress. E o WordPress é muito popular. Então, clique aqui mesmo em selecionar abaixo do WordPress. E agora, você vai em frente e fará uma conta no WordPress. Agora, essa é a informação que você precisa para se inscrever e fazer login em seu painel do WordPress. E, quando terminar, clique em continuar. Então, agora, eles estão nos oferecendo modelos gratuitos. E podemos acessar esses modelos gratuitos a qualquer momento que a gente quiser aqui no painel do WordPress. Então, por enquanto, vá em frente e clique em sair. Eu não preciso de um modelo agora. E agora, ele está visitando aqui a nossa configuração. Espera cerca de um minuto, mais ou menos, e, em seguida, o seu site deve estar concluído. Então, agora que o Hostinger concluiu a configuração do nosso site, vamos clicar em concluir a configuração. Ok. Então, agora, vá em frente e aguarde alguns minutos enquanto hospeda ou cria o seu site WordPress. Então, eles querem algumas informações sobre o seu domínio. Então, o que você vai fazer é ir em frente e dar algumas informações. E isso é exigido pelas regras do ICANN, para, basicamente, permitir que as pessoas saibam quem está hospedando este domínio específico. E, em seguida, você entrará nos detalhes de contato. Então, basicamente, você precisa colocar as informações de quem realmente possui este domínio. Agora, também, os detalhes de contato. Você pode colocar uma caixa postal, você pode colocar um local de trabalho. Você não precisa colocar suas informações pessoais aqui, se não quiser. Você pode colocar, novamente, seu endereço comercial. Então, eu coloquei a minha caixa postal em Las Vegas, Nevada. Eu entrei na minha província aqui. E você pode terminar de preencher todas essas informações. E, claro, vá em frente e clique em concluir o registro. Então, a partir de agora, o seu site WordPress está online. Mas não queremos gerenciar o WordPress ainda. Queremos ir gerenciar o site. Então, vá em frente e clique em gerenciar sites. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que você pode fazer o login e construir seu WordPress. Essa é a hospedagem, o painel de controle. E agora, se vocês precisarem de ajuda com algo no canto inferior direito, você pode clicar e vai ter alguém aqui para ajudá-lo com qualquer problema que você possa ter aí com o seu site. Você também pode ir em frente e comprar aqui mais planos de hospedagem. Você pode comprar domínios. E, realmente, pode ir em frente e verificar o seu construtor também. Tem algumas coisas aqui que você pode ir em frente e verificar no seu próprio tempo. Então, certifique-se de fazer isso. Porém, a primeira coisa que eu quero fazer é forçar aqui o HTTPS. Então, bem aqui, eu quero verificar isso. Vou clicar aqui. SSL para instalar, né? Então, para aqueles de vocês que não sabem o que é um SSL, isso é realmente o que dá para você essa pequena conexão verde para proteger aqui o seu site. Então, se você não tiver, essa conexão não é segura. E as pessoas podem pensar que o seu site é ruim. Então, você precisa se certificar de ter um SSL no seu site para que a conexão seja segura. Então, vamos voltar aqui. Incrível! Olha só! Então, o SSL foi instalado com sucesso. Aqui, eu vou clicar em fechar. Agora que instalamos o SSL, vamos prosseguir e entrar aqui novamente. Então, eu vou clicar. E pronto! Aqui, nós temos aqui o HTTPS com sucesso novamente. E olha, está acontecendo aqui para ter certeza de que o nosso site é seguro, né? Então, também se vocês descobrirem que estão construindo o seu site, às vezes, e as alterações não estiverem sendo feitas, você pode realmente limpar aqui esse cache. É o que o FlushCache faz. Também para aqueles de vocês que querem esconder o seu site, bem agora, olha, você não quer mostrá-lo aqui para as pessoas na internet, você pode clicar no modo de manutenção, e qualquer pessoa que visitar o seu site será levado para o modo de manutenção. Então, as pessoas não podem ver você construindo o seu site, e isso é muito legal, né? E assim que você fizer tudo, você meio que passa por essas configurações, verifica todas elas. O que você vai fazer aí no lado direito, você vai em Editar Sites. Vá em frente e clique em Editar Sites. Bem, agora você digita o seu nome de usuário e também o endereço de e-mail. Então, lembre-se anteriormente de como a gente criou aqui o nome de usuário e a senha do WordPress. É aqui que você vai inserir isso, tá? Então, eu vou digitar bem aqui. Se você também esqueceu a sua senha, você pode clicar em Esquecer a Senha, e ela vai para o seu e-mail que você usou quando você se inscreveu no Hostinger, tá? Então, aqui, eu vou clicar em Login. E parabéns! Seu site agora está ativo na internet e também temos esse ícone aqui, ó. Então, você pode ver aqui que o nosso SSL está funcionando e a nossa conexão está segura agora. Então, assim que você, na verdade, chegar nesse painel, você pode precisar fazer mais uma coisa. Então, o e-mail que você usou para se inscrever, você vai precisar voltar para o seu e-mail aqui e realmente vai precisar verificar as suas informações, né? E isso é exigido pelas regras da ICANN, tá? Então, você vai precisar fazer isso. Portanto, vai ter um link e não se preocupe. É do Hostinger, tá? Não é de alguns sites ruins, não. Então, você precisa verificar o seu domínio, né? Se você não verificar dentro de duas semanas, eles vão suspender. Então, certifique-se de clicar no link e verificar o seu domínio. Então, aqui mesmo, clicar em Verificar, e-mail, né? E pronto, olha. Então, agora, vamos voltar aqui para a nossa caixa de entrada. E aqui também temos um do Hostinger. Então, se eles enviarem e-mails de verificação, é só vocês aqui darem uma olhada aqui, que eles são do Hostinger, tá? Então, pode ir em frente, clique nos e-mails de verificação, verifique todas as informações que eles possam precisar apenas para ter certeza que a sua conta está em boas condições. Vamos voltar aqui para os nossos sites. Esse aqui é o seu novo site, olha. Agora está ativo na internet. Se você quiser ver a aparência do seu site no canto superior esquerdo, clicamos em Visitar Sites. E esse aqui é o seu novo site, olha. Já está ativo na internet. E é realmente muito fácil de configurar aqui os seus sites. Então, para voltar ao seu painel, você vai até aqui e clique em Painel. Então, esse é o painel do WordPress. E é aqui que você pode fazer essas alterações em seus sites WordPress. E é realmente meio sem graça, chato, feio, mas não se preocupe, faremos com que pareça muito bacana. Então, volte aqui para o seu painel, vá em frente e clique no painel. Muito bem, parabéns. Vocês estão com o seu site e agora está online. Estamos prontos para agitar, hein, gente? Então, vamos agora para a segunda etapa. Começar a projetar o site usando aqui o construtor de páginas Elementor. Agora usamos modelos iniciais gratuitos para construir nossos sites de e-commerce. Em seguida, você pode projetá-lo e personalizar-lo da maneira que você quiser. Então, vamos em frente e voltar aqui para o vídeo. Temos agora o nosso site online. Vamos em frente e algumas dessas configurações gerais. A primeira coisa que a gente quer fazer aqui é para os usuários, né? Então, clicar em perfil agora. Futuramente, se vocês perderem a sua senha ou se quiserem alterar o esquema de cores, é aqui que vocês vão fazer isso. Eu acho que para esse vídeo vamos usar o Midnight. Eu só gosto do Midnight, é muito fácil de ver. Esses outros são realmente muito cafonas, né? Eu quero dizer, isso é demais. Você sabe, então, sim, vamos continuar aqui com o Midnight. Assim é mais fácil, né? Vamos rolar para baixo. Agora, você sempre pode ajustar aqui o seu e-mail, tá? Então, você pode mudar o seu e-mail. Lembre-se que isso é importante porque você recebe a sua senha. Ela vai ser enviada para esse e-mail, né? Que você colocou aí específico, tá? E abaixo temos aqui a nova senha. É aqui que você vai mudar a sua senha, então, para o WordPress. Se alguma vez você quiser alterar aqui a sua senha, você tem que fazer isso aqui para que essas alterações sejam feitas, né? Vai em frente, clique em atualizar o perfil. Digamos, por exemplo, que você fala um idioma diferente. No lado esquerdo aqui, nós temos configurações. Vamos clicar em geral. Aqui você pode digitar o seu e-mail ou você pode atualizá-lo a qualquer momento. Então, se você tiver aqui um novo endereço de e-mail e quiser atualizá-lo, você pode fazer isso aqui abaixo, né? Temos aqui o idioma do site. Se você quiser alterar aqui, você vai aplicar ao back-end, por exemplo, ou qualquer idioma que você fale. Se você fala espanhol, português, árabe, índie, tanto faz. Você pode ajustar o idioma para as suas opções de back-end. E abaixo disso, seguiremos em frente e clicaremos em salvar alterações. A próxima coisa que a gente precisa fazer é ajustar os nossos permalinks, né? No lado esquerdo, você vai ver aqui os permalinks. Aqui temos algumas opções, mas você deseja selecionar este porque é o nome do post. Então, a razão pela qual a gente faz isso é porque, quando você vai para um site e vê, tipo, a sua loja, website.com, eu não gosto de tudo isso, né? Então, sabe, o número, parece uma coisa meio desordenada, feia, a opção de nome de postagem é a melhor para fins de SEO. Então, uma vez que você selecionar o nome da postagem, você rola para baixo e clica em salvar alterações. Digamos, por exemplo, que você queira registrar, entrar, bloquear os seus sites. Talvez você esteja na casa de um amigo e queira saber mexer aqui primeiro com o WordPress. O que eu vou fazer agora é sair. Então, bem aqui, eu vou em frente e clico em sair. Então, agora eu estou desconectado do meu site e não há nada como eu entrar. Então, sempre que você quiser entrar aqui no seu site e fazer alterações, vá para a barra de endereços e digite traço wp-admin e pressione Enter. A partir daqui, vocês podem inserir as credenciais de login que vocês usaram aqui para instalar o WordPress. Então, eu acredito que o meu foi o admin e foi o periwack, certo? Periwack. Podemos sempre dar uma olhada aqui. Lembre-se de mim e faça login. Então, é assim que você pode entrar e sair do seu WordPress. Então, você pode trabalhar no seu site de qualquer local, né? Agora que sabemos como ajustar as configurações gerais e outras coisas que vocês estão ficando cada vez mais confortáveis, vamos fazer o site parecer mais bonito instalando aqui um tema WordPress. No lado esquerdo, vamos ver aqui para a aparência, vamos clicar nos temas. Então, clicaremos em adicionar novos. Então, esses tipos são os temas padrões aqui. Agora, essencialmente, esses temas funcionam como os temas de estrutura do site. Então, quando você tem uma página, uma loja, um blog, algo assim, geralmente o tema ele controla, né? Mas, no entanto, para a própria página, o construtor de páginas está fazendo a maior parte do trabalho. Então, quando você vê esses demos aqui, a maior parte disso é feito com o mesmo construtor de páginas. Portanto, não é realmente uma boa apresentação do tema. Mas o tema que a gente vai usar aqui para esse vídeo se chama Astra. Esse aqui é o mais popular, né? Caso você não consiga encontrar aqui por algum motivo, você pode simplesmente digitar Astra e lá vamos nós. E esse aqui é o tema que a gente vai usar. Clicaremos nos detalhes, na visualização e vai mudar um pouco, né? Vocês são um site aqui, mas no topo, direto, olha, é só você clicar em instalar. Depois de instalar, a gente clica em ativar e tudo bem. Então, depois que você instalou, ele vai falar aqui sobre os modelos iniciais. Você pode ir em frente e clicar em começar. Caso não apareça por alguma razão, você sempre pode acessar os modelos iniciais nas opções do Astra do lado esquerdo. E depois clicar em instalar o plugin importador, tá? É a mesma coisa, você sabe, é a mesma coisa apenas para locais diferentes. Então, vamos selecionar aqui um construtor de páginas que a gente vai usar o Elementor. Ou para esse vídeo, né? Que tem algumas integrações realmente boas aqui com o plugin de vários fornecedores. Vamos clicar no Elementor. Muito bem. Então, eles têm toneladas de modelos iniciais. E para organizar tudo isso, vamos ver aqui para o e-commerce. Se vocês quiserem ver os gratuitos também, clicaremos em grátis. Então, esses são os modelos iniciais gratuitos, né? Que você pode usar. Tem algumas demos muito boas aqui. Tudo que você precisa fazer é seguir em frente e clicar em modelo e importá-lo aqui. Vamos refazer esse modelo agora. Essencialmente, o que eu fiz foi apenas usar um dos modelos iniciais, né? Mas eu substituí as imagens e meio que adicionei as minhas próprias imagens, cores, fontes e... Parece um site completamente diferente. Então, você pode ver que parece que algo que não está na lista, mas na verdade eu meio que uso a minha imaginação e acabei de recriar esse layout aqui usando um dos modelos pré-prontos do Astra, tá? Essa versão Starter. Então, se vocês quiserem atualizar para o Pro, eu tenho um desconto, né? Um link aqui na descrição. Se vocês quiserem ter acesso a alguns desses modelos aqui, Pro. Esses são mais alguns modelos de e-commerce, né? Você pode usar aqui para o seu site de multivendas, mas... Você não precisa fazer isso, certo? Então, agora vamos usar o de graça. E a demo que a gente vai usar aqui é essa, chamada de impressão personalizada. Então, aqui você pode clicar nesse link e importar aqui o site completo, né? E ele vai fazer algumas perguntas, né? Quer saber quem você é. É só você dizer que é um intermediário, está construindo um site para si mesmo. E clicar em avançar. E aqui você pode escolher se inscrever. Você sabe, né? Os seus e-mails, sobre promoções, aquelas coisas todas, né? Só clicar em pular aqui na parte inferior. Ele vai importar aqui todos os plugins, né? O conteúdo de demonstração para o seu novo site. Então, apenas de um ou dois minutos aí, mais ou menos, né? E tudo bem. Conteúdo de demonstração foi importado. É só clicar em Ver Sites. Muito bem. Esse é o seu novo site, WordPress. Então, se você rolar aqui para baixo, verá que todo o conteúdo de demonstração foi importado corretamente. Então, você pode ir em frente e dar uma olhada. Você também pode verificar as outras páginas, como a página sobre nós. E certifique-se de que tudo está ok, né? E se a gente for aqui para todos os produtos, olha, o Astro importou alguns conteúdos de demonstração para a gente. Então, são apenas alguns produtos de demonstração, mas você pode facilmente substituí-los pelos seus próprios produtos. Mas ele cria tudo para você, né? Então, loja e tudo mais. Então, antes da gente prosseguir, deixa eu dar para você aqui o básico rápido aqui do Elementor e do WordPress. Então, vamos dizer, por exemplo, que você quer projetar o seu site. Você clica em Editar com Elementor, aqui no topo, ok? E agora, no lado esquerdo, você vê como essa pequena linha azul, você pode simplesmente arrastar e soltar aqui esses elementos com o botão e o ícone aqui. É... peraí... Muito bem... É... peraí... Lá vamos nós. Então, olha, tem três guias aqui, né? O conteúdo, o estilo e também o avançado. Então, o conteúdo realmente mudou, né? O posicionamento dos elementos atuais aqui, o estilo, vai mudar aqui a cor da sombra, do texto, da topografia e tudo mais. E o avançado vai te dar, tipo, a margem e as opções de preenchimento, onde você também pode fazer coisas como adicionar efeitos. É... como se houvessem efeitos aqui de movimento, né? Pequenas animações que você pode ter aqui para os seus elementos específicos. Então, é... como se todos eles se referissem, né? Você pode fazer um fade-down, fade-in, né? Então, você pode mudar o tipo da animação também. É... isso aqui é a guia avançada, né? Isso é o que ela se refere. Mas eu quero excluir aqui. Para excluir um elemento, basta você clicar com o botão direito e deletar. Então, clicar com o botão direito e excluir. E clicar com o botão direito e excluir agora. Então, digamos, por exemplo, que você deseja adicionar uma nova sessão. Então, talvez você queira adicionar uma sessão entre essas colunas. Então, é... você pode selecionar aqui na coluna quantas você quiser. Nesse caso, aqui eu vou selecionar três. Tá? Então, eu vou para a guia de elementos. Não podemos apenas arrastar e soltar elementos aqui agora. Você pode ver que no lado esquerdo tem esses elementos Pro aqui. São exclusivos do Elementor Pro. É... então... Vocês não precisam do Elementor Pro para esse vídeo. Mas se vocês decidirem fazer um upgrade aqui para o Dokken Pro, eles têm alguns elementos que funcionam muito bem aqui com o Dokken e com o Elementor Pro. Tá? Então, eu vou deixar aqui o link abaixo para o Elementor Pro, se vocês precisarem comprar mais tarde. Tá? Se você não precisar comprar agora, você pode ir em frente e apenas arrastar e soltar essas caixas de elementos aqui. Tá? Tá? Isso aqui é um demo, né? Então, você pode alterar o ícone para qualquer ícone que você quiser. Então, eles têm toneladas de elementos aqui. Você pode dar uma olhada, mexer. Você pode pegar um pouco de cerveja. Você sabe, né? Arrastar os elementos o dia todo aqui. Então, vamos lá. Você pode carregar a sua própria imagem. E coisas assim, né? Então, agora eu quero, de uma maneira rápida aqui, adicionar espaçamento aqui entre o topo e o fundo. Então, vamos clicar nesses seis pontos e ir para a guia avançada. Para o preenchimento, eu quero desmarcar isso aqui. E o que a gente precisa fazer aqui é apenas adicionar o preenchimento, que é um espaço na parte superior e também na parte inferior. Então, é assim, ó. Apenas uma pequena visão geral de como esse construtor de páginas faz, né? Eu não vou passar todos esses fundamentos aqui para vocês, que eu já tenho outro vídeo completo dedicado ao Elementor, tá? Chega mais ou menos aí uma hora e meia de duração para acelerar esse vídeo o máximo possível. Eu só não quero sentar aqui e ficar falando aqui todos esses elementos porque a gente pode facilmente ficar mais de uma hora, né? Então, isso não é bacana. Você sabe, né? Como é uma maneira bem simples aqui para te mostrar, você apenas mexe com ele e pronto, olha. Mas, em poucas palavras, é assim que você usaria o construtor de páginas, tá? Sempre que você quiser fazer alterações, é só clicar em atualizar aqui no final. Ah, muito bem. Uma coisa que eu quero falar rapidamente aqui é apenas sobre como adicionar páginas e adicioná-las ao menu. Uma vez que a gente fez isso, falaremos sobre como personalizar essa página e fazer também algo assim. É bem simples, mas eu vou orientá-lo em um momento aqui para adicionar páginas ao seu site. Basta ir para Mais, Novo e ir para Página. Isso seria tipo a página de serviços, né? Certo? É Página de serviços e, em seguida, eu vou clicar em Publicar e Publicar. Muito bem. Em seguida, eu posso visualizar esta página ou podemos editar com o Elementor. Assim como usamos aqui o construtor de páginas nas outras páginas, podemos continuar usando o construtor de páginas para projetar o resto do site. Então, vamos lá. Isso seria tipo a sua página de serviços e... Vocês sabem, né? Vocês podem ir em frente e arrastar os elementos aqui. Podemos adicionar um título como este seria tipo a página, né? Então, muito bem. Os serviços... E aqui vamos nós. Página de serviços. Em seguida, eu centralizo aqui. E a guia avançada, né? Você pode dizer que eu sou um profissional no assunto, né? Porque, como vocês sabem, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Mas, tipo, aqui nós temos aqui a página de serviços. Então, talvez possamos adicionar uma cor de fundo, alguma coisa do tipo... Para ter que passar por isso aqui no seu próprio tempo, né? E também aprender a arrastar os elementos é muito simples. Você pode ver apenas nessa parte aqui, olha... Que é realmente simples de usar e aprender. Então, você pode usar o construtor de páginas em outras páginas, tá? Por exemplo, caso você queira adicionar essa página aqui ao menu, tá? Então, temos este menu aqui. Vamos seguir em frente e adicionar rapidamente a página de serviços ao menu. Vamos aqui para o painel. E vamos clicar aqui nessa página, no logo do WordPress. Aqui, né? Então, iremos para a aparência. Iremos aqui para os menus. Bom, agora selecionamos aqui um menu para editar. Eu quero selecionar o menu principal, né? Porque esse aqui é o menu principal do site. No lado esquerdo, veremos aqui uma lista de todas as páginas aqui. Eu vou clicar em todas para ver aqui, né? Vou clicar em páginas de serviço. Então, vou adicionar serviços ao menu. E então, você verá aqui uma lista de todas as páginas. E podemos arrastar e soltar essas páginas onde a gente quiser aqui no site. Uma vez que você arrasta a página para o lugar que você deseja, no canto inferior direito, você vai clicar no menu salvar. Beleza, legal. Olha, vamos dar uma olhada aqui no que a gente fez. Muito bem, agora temos os serviços aqui. Temos os produtos, serviços, sobre, contato. Se clicarmos em serviços, você vai ver que era aquela página que a gente estava trabalhando. Então, é muito simples adicionar páginas e usar esse construtor e também adicioná-las aqui ao menu. Então, agora vamos prosseguir. Vamos falar rapidamente aqui sobre como você pode projetar e personalizar essa página rapidamente. Eu quero transformá-la em algo assim, olha. Então, vou dar aqui para vocês um rápido curso intensivo sobre como adicionar imagens de fundo, ajustar esse texto e também imagens de demonstração que eu tenho para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? Isso aqui vai te ajudar a acompanhar aqui esse tutorial de e-commerce. Então, no canto superior, clique em editar com Elementor e vamos prosseguir a apenas projetar aqui essa página inicial. E em seguida, saltaremos aqui para o aspecto de multivendas desse tutorial. Então, Elementor tem timestamps aqui também na descrição, onde você pode pular daqui, né? Mas, se você é novo aqui no WordPress e não tem ideia de como usar esse construtor, então, vamos em frente aqui. Deixa eu te mostrar como projetar e personalizar partes do site agora. Inclusive, eu já mostrei como arrastar aqui elementos nessa página. Mas, por exemplo, vamos supor que você queira alterar esse plano de fundo aqui. No canto superior direito, temos esses seis pontos aqui. Então, vou clicar na seção de edição e ir para a guia de estilo e em seguida plano de fundo, né? Quero selecionar um clássico, então temos aqui a imagem, né? Eu quero selecionar uma imagem de fundo, vou clicar na imagem e quero fazer o upload dos arquivos agora de uma maneira rápida, né? O Astra tem uma integração com o Pixabay, onde você pode usar imagens do Pixabay e também importá-las rapidinho aqui com o plano de fundo. Então, se você quiser digitar, tipo, pôr do sol ou alguma coisa assim, eles têm toneladas de imagens onde você pode usar como cortesia do Pixabay. Então, sim, se isso se aplica a vocês aqui, gente, podem ir em frente e se surpreendam, tá? Tem algumas imagens muito legais aqui, né? Eles realmente gostam de olhar aqui para isso. Eu sei que eles têm essas imagens aqui muito bacanas, né? Que eles fornecem, são muito legais. Então, o que eu vou fazer é carregar esses arquivos aqui. Você pode carregar os seus próprios arquivos também para o seu site, tá? Então, vou selecionar os arquivos. É uma lista aqui de todas as imagens de demonstração que eu criei para vocês, tá? Então, vocês podem ir em frente e apenas selecionar essas imagens. E vocês podem fazer o upload aqui para o site WordPress. Então, eu vou clicar aqui em todas essas imagens e depois abrir. Em seguida, espere um ou dois minutos para fazer o upload aqui de todas essas imagens. E lembre-se que essas imagens, elas estão na descrição desse vídeo e são gratuitas, né? Você pode usá-las em qualquer site. Então, eu vou carregar aqui essas imagens que eu quero selecionar aqui para o meu fundo, né? Vou clicar aqui em inserir mídia. Então, isso nos permite aqui mudar o fundo, né? Agora, vocês podem também notar que essa garota aqui e que a imagem está meio distorcida. Mas não se preocupem, tá? Primeiro, eu clico nessa garota e eu vou deletar isso. Então, eu quero realmente fazer essa largura total, né? Então, vamos voltar aqui e clicar nesses pontos aqui, na parte do layout também. E para a parte da altura, né? Então, vamos selecionar aqui a altura para caber aqui na tela inteira. Ou podemos atribuir uma altura personalizada. Você sabe, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Então, você pode notar que essa imagem está meio cortada. Então, nós podemos forçar a imagem para cobrir toda essa seção. Então, se voltarmos aqui para a guia de estilo, para o tamanho real, podemos cobrir ou conter aqui. Mas eu acho que a capa funciona, né? E eu não quero repetir. Então, eu não vou repetir, tá? Podemos ir em frente e posicionar isso aqui para onde a gente quiser. Então, por exemplo, eu vou apenas fazer aqui personalizado. Depois, meio que colocar a imagem onde eu quero que esteja, né? Algo tipo menos 800 pixels. E se eu quiser aqui ver como é que fica a largura total, eu vou fechar agora. E você pode ver como é que fica muito melhor. Mas eu posso querer realmente mover isso aqui, né? Então, eu vou clicar aqui nos pontos de novo. Talvez eu queira apenas fazer, sei lá, mover um pouco para trás. Vamos apenas fazer 600 aqui. Próxima coisa que eu quero mudar é o texto, né? Para um preto sólido. Porque eu posso mudar a cor do texto aqui para black também, né? Deixar um pretão legal. Então, você pode apenas ajustar a cor de fundo para a direita. E também, com este botão aqui, você pode notar que, como eu tenho este botão preto aqui, eu também tenho este outro botão de gradiente aqui. Então, este aqui, na verdade, é um botão de gradiente, né? Porque eu só não queria que fosse totalmente preto. Então, para alterar os gradientes bidirecionais, eu clico neste lápis. Vou para o botão de estilo e para a cor. Para a cor de fundo atual, podemos selecionar gradiente. Então, eu acho que eu coloco um fundo preto e meio que, tipo, um pouco branco, bem aqui. Então, eu vou fazer aqui o preto, né? Então, nós apenas fizemos um cinza bem fraco, né? E algo parecido. Então, eu estou apenas... O que eu fiz aqui foi mudar aqui o local um pouco, né? Então, você pode ver como é que a gente ajustou aqui. E vamos inclinar aqui, isso aqui um pouco diferente. Eu coloco o branco mais no final. Tipo assim, né? Um pouco mais desbotado na ponta. E é assim, basicamente, a página de destino em questão de segundos, você sabe que é muito simples. Então, eu apenas alterei o logotipo e também o divisor aqui. Podemos apenas alterá-lo para algo preto, né? Então, para este estilo aqui. Nós mudamos para o black, né? Eu vou clicar em atualizar. Agora, falaremos mais sobre o logotipo também, o menu. E um pouco mais para frente do vídeo, tá? Quando a gente for falar sobre o personalizador de tema, você pode ver a rapidez aqui. A gente pode ajustar o site e alterá-lo apenas mudando cores, plano de fundo, imagens. E fazer com que pareça um site completamente diferente. Agora que vocês entendem melhor aqui como usar o construtor de páginas Elementor, vamos prosseguir e passar para a próxima sessão, onde agora vamos ativar o plugin para transformar aqui este site em um site de e-commerce de multivendas. Então, para sair desse construtor, vamos clicar aqui nesse menu, né? E vamos clicar aqui em visualizar página. Então, se formos agora para os produtos, é um site de e-commerce, então as pessoas a partir de agora podem vir aqui para o site para comprar os produtos e podem conferir se vão usar o cartão de crédito delas. Vamos entrar aqui na criação de produtos e tudo mais aqui na próxima sessão. Mas eu estou apenas informando a vocês aqui que este aqui é um site de e-commerce totalmente funcional e precisamos aqui adicionar a funcionalidade de vários fornecedores para este site. Então, vamos fazer isso. Muito bem, legal. Nesta parte aqui do site de e-commerce totalmente funcional, estamos prontos aqui para ir. Vamos em frente e passar aqui para a próxima etapa, instalar o plugin gratuito que nos permite transformar o nosso site de e-commerce em um site de e-commerce de multivendas. Então, depois de resolvermos aqui esse plugin gratuito, os fornecedores podem se inscrever aqui no seu site, criar listas, produtos e você pode meio que dividir comissões, tá? Então, vamos começar. Então, vamos descer aqui para os plugins e clicar em novo, tá? No painel, né? Então, em pesquisa, tá? De plugins, nós vamos digitar Dokkan, tá? Dokkan é um plugin que dá para este site aqui de e-commerce as funcionalidades do e-commerce, entendeu? Então, vamos clicar aqui, instalar agora. Este aqui é o plugin e vamos instalar. E vou fechar aqui esta guia. Eu vou clicar em ativar. Muito bem. Agora, ele está solicitando um assistente de configuração. Então, vamos prosseguir. O assistente de configuração é bem rápido, né? Vamos clicar e vamos lá. Então, este aqui é o URL da loja, né? Este aqui seria o nome atual, do tipo do fornecedor da barra da loja. Então, você pode alterar aqui este URL, mas eu só quero deixar este padrão. Podemos ajustar isto mais tarde nas configurações gerais. Mas, isto é tipo para quem paga o frete, né? Quem paga imposto. E, novamente, podemos ajustar um pouco mais tarde. Então, você não precisa tomar uma decisão agora. Vamos prosseguir e clicar em Continuar. Então, aqui você pode selecionar se você deseja uma taxa fixa ou uma porcentagem. Então, por exemplo, se alguém vender um produto por 100 dólares e sua comissão for 10, você receberá 10% da venda. Então, você ganha 10 dólares a cada 100 dólares e faz sentido, né? Você também pode fazer uma taxa fixa. E uma taxa fixa é igual a 1 dólar por mês. Então, por exemplo, vai 3 dólares. Então, cada produto vendido na loja de e-commerce do seu fornecedor, você ganha 3 dólares em cada compra ou venda. Mas, eu acho que a porcentagem acaba sendo até mais prática, né? Vou selecionar isso aqui para 15. Então, vamos fazer 20. Nossa taxa de comissão é de 20. Eu vou clicar em Continuar. E aqui você tem métodos de saque. Então, podemos selecionar PayPal ou transferência bancária. Então, eu vou falar sobre essas opções aqui um pouco mais tarde, quando fizermos aqui saques e coisas do tipo. Mas, eu vou ativar aqui a transferência bancária, por enquanto. Então, aqui temos os limites mínimos de saque. Então, qual que é a quantidade mínima de vendas aqui? Eles precisam fazer aqui para retirar, né? Então, se você colocar cerca de 25, eles devem ter 25 dólares em venda. Então, para pedir uma retirada, né? Então, isso aqui é o limite mínimo de retirada que a gente está referindo aqui. Se você selecionar isso aqui, vamos clicar em Continuar. Em seguida, temos alguns plugins. Agora, são apenas plugins adicionais aqui que você pode ter na loja. Ou, realmente, eu não vou cobri-los aqui, porque são notificações como se fosse de SMS de marketing, né? E-mail, enfim, também para rastreamento. O WooCommerce já tem, inclusive, rastreamento. Eu vou desmarcar isso aqui. E vou clicar em Continuar. Então, agora, está dizendo aqui que o seu Marketplace está pronto. Clique em Visitar o painel do Dokkan. Então, esse aqui é o painel atual do Dokkan. Acho muito rápido, inclusive, apenas no caso de você ser novo no WordPress. Para usar o Dokkan, você vai precisar ter o plugin WooCommerce instalado, tá? O WooCommerce é um plugin que dá o seu site funcionalidade. Portanto, o Dokkan é mais um complemento. Então, inclusive, vai deixar aqui bem claro, né? Tornamos aqui os produtos do WooCommerce. O Dokkan é um complemento, né? Que permite transformar esses produtos em um site de multivendas. Então, se você não seguir essa demo, ou você não tiver o WooCommerce instalado, você pode ir em Plugins, clicar em Adicionar Novo, e, então, Pesquisa de Plugins e Adicionar, né? Aí, você, nessa pesquisa, basta digitar WooCommerce. É um plugin grátis, tá? Não custa nada e tudo que você precisa fazer é apenas instalar esse plugin. E isso aqui é o que transforma o seu plugin em um site de e-commerce. E o Dokkan é o que transforma o seu site em um site de e-commerce de multivendas, né? Então, faz sentido, né? Toda a esperança de não ter perdido, né, galera, vocês aqui. Mas o WooCommerce foi automaticamente instalado quando a gente importou aqui o site de demonstração, então não precisamos instalá-lo. Ele já está feito aqui para nós. Vamos para o painel do Dokkan e... A primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para vocês como criar fornecedores manualmente e produtos aqui para que os fornecedores possam se registrar gratuitamente, de uma maneira automática aqui. Então, digamos que você queira saber como adicionar os próprios fornecedores, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. A guia de fornecedores. Você verá que tem uma lista, né, de fornecedores. Então, sempre que as pessoas se inscreverem no site, todos serão exibidos aqui. Mas vamos primeiro criar aqui o nosso próprio fornecedor. Então, essa aqui é a imagem do fornecedor, né? Vamos clicar na foto do vendedor. E aqui você pode fazer upload de uma foto aí do seu vendedor. Então, eu vou selecionar aqui essa garota e podemos aqui recortá-la. Um pouco dessa parte aqui, talvez isso faça mais vendas, né? Então, ou não, né? Mas está tudo bem. Não podemos recortar, né? É tudo que ela consegue agora. Bom, podemos também carregar um banner, né? Então, o banner é a imagem que vai ser exibida na parte de trás da loja, né? Por exemplo, vai, eu vou ver a minha lista de lojas, né? Dar um visual aqui. Então, essas são as pessoas atuais que se cadastraram aqui no meu site de demonstração, tá, gente? Desculpa aí. Mas eu vou apenas para a última página aqui. Você verá que a gente tem esses banners aqui de fundo. Então, onde é o banner de fundo, ele está sendo exibido, né? Eu vou selecionar esse aqui, ó. E é só isso aqui, né? Essa garota apontando. Você sabe, né? Ela é amigável. Então, eu vou selecionar essa imagem aqui. Você pode recortá-la como você quiser, né? E clicar em recortar aqui a imagem no canto inferior direito e tudo bem. Então, temos aqui, acho que a imagem de fundo, né? Agora, o nome desse vendedor eu vou colocar aqui Rebecca Neum Smith. Qual que é o nome da loja aqui dela? Eu vou colocar Becca's. Esse aqui é o nome da loja, Becca's. Então, ela pode colocar aqui o número do telefone. E também o e-mail, né? E ela vai poder criar aqui o próprio nome de usuário. Então, tipo, loja da Becca. E você pode girar aqui também uma senha, né? Então, agora você pode criar um fornecedor. Esse e-mail vai ser enviado aqui automaticamente, notificando aqui dos que criaram uma nova conta. Então, por exemplo, colocaremos aqui Patty ou PattyWack. Então, aqui enviaremos ao vendedor um e-mail sobre a sua conta. Então, daqui eles podem ir em frente e fazer o login nas suas contas. E, em seguida, podem começar a adicionar produtos. Então, uma vez que você definir, né? Você vai clicar. Em seguida, eles podem inserir aqui o endereço da rua, o país deles. E isso é opcional, né? Não é obrigatório. Mas, se você for até aqui, você vai ver que temos aqui o endereço deles. É que aqui que as informações são exibidas, né? Não é necessário essas informações, é opcional, mas é estritamente com você. Mas eu vou clicar em avançar. Temos aqui as opções de pagamento. Então, pode ir em frente aqui. Vamos inserir o nome da conta, o nome do banco, outras informações aqui, endereço do banco. E todas essas coisas aqui que estão disponíveis apenas para você, tá? Então, não está disponível para os usuários, tá? Desculpe, não será exibido na sua loja, tá? Eles também podem entrar aqui no seu e-mail, PayPal. Também pode clicar em ativar venda. Isso vai permitir que eles comecem a vender nos sites, né? Então, você publicou aqui o produto diretamente. Basicamente, dirá aqui que eles não precisam da sua aprovação. Então, vai apenas prosseguir. Eles poderão publicar aqui os produtos sem precisar de aprovação. E isso é feito em destaque aqui, né? Posso ver aqui que tem essa guia de recursos. E isso aqui que se refere, tá? Mas eu vou prosseguir aqui e deixar todos esses desmarcados aqui. Exceto para esse aqui, ó. Em seguida, eu vou clicar em criar fornecedor. Desculpe aqui pelo texto, né? Isso pode ser um pouco estranho, mas tem algumas coisas estranhas que acontecem às vezes. Mas vamos lá. Agora, temos aqui o nosso fornecedor. Temos aqui um fornecedor ativo no nosso site. E temos aqui um status, né? Se você desmarcar esse status, isso significa que você desativa também de vender no site. Então, no canto inferior direito, diz que este fornecedor foi desativado. E se você quiser ativá-los, você vai verificar isso aqui e vai permitir que o usuário continue a vender no seu site. De modo que é assim que você pode criar fornecedores no seu site. Em seguida, vamos criar aqui o produto. Então, muito bem. Temos aqui produtos, né? Vou clicar em adicionar novo. Voltarei aqui para os nossos sites aqui de demonstração apenas para dar alguns exemplos aqui. E isso é apenas para caso você não ter certeza de como esses produtos são exibidos. Então, temos aqui a caneta de impressão 3D. Muito bem. Isso aqui é o nome dele, tá? O nome do produto. Então, vou fazer aqui uns fones de ouvido legais, tá? E vou prosseguir aqui e fechar todos esses banners aqui. Estão ficando muito chatos, né? Então, um pouco agressivo também esses banners aqui. Meio que demais, né? O que vocês acham aí, gente? Olha, escreveram um e-mail para ele dizendo... Eu estava assistindo vídeo de garotas e seus anúncios são demais, mas esses são fones de ouvido legais aqui, né? Então, essa aqui é a descrição longa, tá? Então, essa aqui é a descrição que vai ser exibida no canto inferior direito, bem aqui. Você pode colocar tipo Made in China, Made in India. Você pode falar sobre os materiais, qualquer coisa, né? Temos preço, vou colocar aqui 100 dólares. Temos aqui outras opções, como produtos, link de envio, estoque e outras coisas, né? Para ser honesto, eu tenho um outro vídeo completo sobre WooCommerce. Então, esse aqui é o tutorial de WooCommerce, que tem cerca de duas horas. Eu passo por quase todas as opções que o WooCommerce tem para oferecer. No entanto, eu não vou passar por tudo porque eu já fiz um outro vídeo completo sobre isso. E, novamente, esse vídeo é mais aqui para o aspecto de multivendas, tá? Mas você pode, de repente, aprender aqui tudo simplesmente assistindo. Então, temos aqui o preço do produto. E a gente pode ir em frente e selecionar aqui o estoque como número de skill. E também o estoque, né? Que você pode colocar as dimensões de envio, comprimento, largura, altura, peso. Enfim, antes da gente prosseguir, a gente tem que criar aqui a categoria para esse produto. Então, será eletrônicos, certo? No lado direito, você clica em adicionar uma nova categoria. E agora as categorias são realmente necessárias aqui para esse vídeo porque os fornecedores postam produtos, né? E vão precisar colocar os produtos em categorias. Falaremos sobre o fornecedor fazendo aqui os produtos um pouco mais tarde. Mas agora nós vamos fazer aqui os nossos próprios eletroeletrônicos. Então, clicaremos aqui... Vamos adicionar aqui uma categoria. Então, lembre-se que você deve ter categorias de produtos para que os fornecedores criem os produtos, tá? Vamos rolar aqui para baixo. Aqui a gente vai colocar apenas uma breve descrição, tá? Essa descrição aqui é, na verdade, a descrição mais importante, né? Onde você vai falar sobre o produto, né? Você vai tentar fazer as vendas aqui, né? Então, eu vou apenas colocar o conteúdo de demonstração. E agora, para colocar algo aqui, olha, eu também quero definir uma imagem do produto. Então, a imagem do produto é a imagem atual que eles verão aqui quando você postar o produto. Então, eu coloquei fones de ouvidos legais, né? Vamos colocar a imagem também. Podemos definir a galeria de produtos. Então, são as imagens que são exibidas. Na verdade, a gente não tem nenhuma aqui, né? Mas vamos dizer que o que vamos ver aqui são... Vamos pegar e adicionar isso aqui na galeria, né? Essencialmente, galeria de produtos, né? Elas mostram mais imagens de produtos atuais. Então, criamos aqui esse produto. Vamos apenas clicar em publicar. Mas eu vou deixar essa janela aberta porque eu quero explicar algo depois de fazer esse produto. Então, eu vou clicar com o botão direito. E vou abri-lo aqui numa nova guia. Então, tem o produto certo, né? Temos aqui a breve descrição. Temos o produto em si. Em seguida, temos a galeria de produtos que apenas mostra mais variações aqui, né? Dos produtos. Temos a categoria também. Quando alguém clica nessa categoria, ela exibe aqui os produtos que estão nessa categoria específica, tá? Então, agora nós criamos aqui esse produto. Mas talvez Beca tenha tido aqui um problema, né? E você sabe. Queremos fazer esse produto para Beca dar certo, né? Então, podemos atribuir aqui esse produto a Beca se decidirmos aqui fazer isso no canto inferior direito. Aqui você vai ver o fornecedor. Podemos ter Beca como a fornecedora atual. Então, agora esse produto vai ser exibido aqui na loja da Beca. E Benda será a pessoa acreditada para criar esse produto. Então, vamos prosseguir e clicar em atualizar. Muito bem. Então, temos fones de ouvido legais aqui. E agora temos informações do fornecedor. Então, agora basicamente Beca é o fornecedor. E se eu clicar em Beca, aqui mesmo, vai nos levar aqui para a loja da Beca. Então, essa aqui é a loja da Beca. As pessoas podem entrar em contato com a Beca diretamente e podem enviar um e-mail com as informações dela. Também tem uma lista de todos os produtos que a Beca criou. E agora podemos personalizar aqui esta página com a versão ProDoken, tá? Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais tarde. Mas vocês podem ver que essa aqui é uma loja onde a gente pode ver apenas o que ela está fazendo, as suas informações, produtos que ela listou. Enfim, vai ser tudo exibido aqui. Agora que a gente criou aqui esse produto e temos os fornecedores, precisamos realmente adicionar a lista de lojas ao menu. Então, você pode ver que não temos aqui realmente uma lista de lojas, né? Isso é opcional. Você não precisa fazer isso, mas eu só quero mostrar que você pode adicionar uma lista de lojas ao seu menu, semelhante aos nossos sites de demonstração, né? Então, vamos mostrar aqui uma lista, né? Que vai exibir aqui todos os fornecedores. São adoráveis assinantes, né? Que simplesmente colocam coisas aleatórias só porque querem testar. Mas você pode testar por si mesmo, né? E ver como é que fica, né? Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso site, né? Para o nosso painel de controle. E a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar a lista de lojas aqui para o nosso menu. Vamos descer aqui para a aparência e clicar nos menus aqui agora. Eu quero selecionar o menu. Então, para o menu, eu vou selecionar aqui o menu principal e clicar em selecionar. Agora, o Astra já criou o menu aqui para nós. Então, normalmente, você teria que criar o seu próprio menu. Então, esse aqui é o nosso menu atual e podemos adicionar coisas a esse menu. Então, no lado esquerdo, você verá todos, né? Vamos clicar aqui em ver todos. Vamos encontrar aqui minhas contas. E também vamos pegar aqui a lista de lojas. E depois, eu vou clicar em adicionar. Vou colocar aqui para o menu. Parece que a minha conta já estava aqui. Eu nem vi, né? É estranho, mas... Bom, eu vou fazer isso aqui. Vou apenas prosseguir. Remover isso aqui. Isso. E agora, eu pego o carrinho e coloco isso aqui nas minhas contas. Agora, você pode reorganizar tudo isso do jeito também que você quiser. Aqui, você pode alterar o texto. Então, por exemplo, vai... Você não quer que isso diga que lista de lojas, tá? Então, você pode digitar fornecedores, tá? Fornecedores. Faz um pouco mais de sentido, né? Quando terminar isso aqui no canto inferior direito, você vai salvar no menu. Clica em salvar menu. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos nossos sites. Ok. Temos a página inicial. Temos todos os produtos. Sobre, contato. Temos aqui a minha conta. Então, temos fornecedores. Agora, vamos ajustar a cor aqui desse menu um pouco mais tarde aqui na sessão de personalizador do tema. Então, não se preocupe que se você quiser mudar isso, a gente vai ajustá-lo, tá? Mas vamos clicar aqui nos fornecedores. Muito bem. Nós vamos rolar aqui para baixo e veremos Beca. Então, agora, as pessoas podem ir diretamente para a loja da Beca e ver que a Beca, inclusive, está vendendo aqui. Podem ter acesso completo aos fornecedores também. Então, agora, realmente mostramos aqui como criar fornecedores. Vamos voltar rapidamente às configurações gerais. Em seguida, eu vou mostrar como você pode aceitar fornecedores no seu site automaticamente, sem ter que criar aí o seu próprio fornecedor. Então, nós temos aqui o do Khan. Temos aqui a guia de configurações. Então, a primeira opção é acesso do administrador. Então, basicamente, não permite que os fornecedores entrem no back-end. Então, dessa forma, eles fizeram login e não terão acesso ao back-end. E coisas assim, isso é realmente verificado aqui por padrão. E você tem o logotipo do assistente de configuração do fornecedor. Quando os usuários realmente se inscrevem no seu site, quando nos inscrevemos anteriormente, qual logotipo você deseja exibir? Talvez não seja o logo do do Khan. Então, você pode colocar uma etiqueta em branco, ou posso colocar o meu logotipo, né? Eu acho que esse aqui é o certo, o logotipo que vai ser exibido no assistente de configuração. Então, lembre-se, como a gente instalou o do Khan, e primeira vez, que é aquele logotipo, a gente pode ajustá-lo aqui para torná-lo mais legal. E você também pode usar o assistente de boas-vindas, você pode desabilitar aqui o assistente. Se você escolher fazer isso, é realmente muito útil, tá? Eu quero manter aqui, né? Você vai ver os termos e condições, você pode criar a sua própria página de termos e condições. Em seguida, pode marcá-la. Então, os usuários devem selecionar os termos e condições. É que você tem os produtos da loja aqui por página. Então, depois de selecioná-los, clique em salvar alterações. Então, agora, fazer os termos e páginas de condições, que é realmente simples, tá? Você só vai voltar aqui para o seu site e vai para novo e página. E vou fechar aqui esse pequeno pop-up. E seria isso apenas para os seus termos e condições, né? Em seguida, você digitaria aqui os seus termos e condições. E também tem um site aqui para obter gratuitamente os termos e condições de site de multivendas, tá? Você pode usar isso. É chamado conditionsgenerator.com. Você simplesmente insere as informações sobre as quais você fala, sobre o que você quer colocar como cookies, seja o que for, né? Você pode ajustar isso. E eu acho que você quer dizer contrato ou o que quer que seja do seu agrado, obviamente você terá que modificá-lo e ajustá-lo, né? Mas você pode ter algo para trabalhar aqui. O que eu farei é apenas seguir em frente aqui, copiar isso aqui e voltar aqui para os nossos sites e apenas colar e publicar. Então, esses são os termos e condições. De modo que significa que quando eles se inscreverem, devem concordar com seus termos e condições, porque sim, os termos e condições são realmente muito importantes, porque estamos lidando com muito dinheiro e com o dinheiro de outras pessoas. Então, você pode, né, querer se proteger. Enfim, então é legal ter uma página de termos e condições. Então, vai em frente, tira essa caixa aqui, em seguida, clicar em salvar. Então, temos aqui as opções de venda. Então, vamos clicar em opções de venda e aqui você pode ajustar a comissão também, tá? Assim como antes, aqui com o assistente, você pode definir a comissão, você pode permitir que os fornecedores recém-registrados adicionem produtos, tá? Então, quando os fornecedores realmente criarem produtos na sua loja, eles serão colocados em um estado pendente, o que significa que você deve aprovar os produtos que eles criaram. Então, se não quiser revisar o produto, você pode dizer que está tudo bem. Então, você confia nos fornecedores. Então, eu vou em frente, vou permitir uploads. Então, lembre-se de que se você marcou, eles não precisam da sua aprovação para postar produtos. Então, essa aqui é uma configuração muito importante. Apenas lembre-se que eles precisam ou vão precisar aí da sua permissão para postar produtos, tá? Mas se você marcou, eles não precisarão da sua permissão. Tudo bem, permita aqui que o fornecedor atualize o status de pedido. Isso permite que os fornecedores mudem aqui para contas de um fornecedor. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é o mais importante que você precisa ter verificado, né? Marcado ou desmarcado, enfim. Mas eu vou deixar isso aqui desmarcado. Em seguida, eu vou salvar alterações. Temos aqui opções de saque. Isso novamente vai permitir que você envie pagamentos aqui, como o PayPal, por exemplo. E a transferência bancária também tem configurações aqui da página de fornecedores, tá? E você pode, inclusive, criar aqui essas páginas, né? Essas são as páginas onde tem as configurações, onde são as páginas que o Dokkan cria, que são propagadas aqui. Por exemplo, os painéis, né? No painel do meu pedido, são os meus pedidos, né? Eu apenas vou deixar aqui. Porém, aqui temos aqui uma página de termos e condições. Eu quero ir em frente, selecionar essa página de termos e condições. Salvar todas as alterações. Muito bem. Muito simples, né? Então, vocês estão comigo aqui, gente? Vamos para a aparência, tá? Então, esses modelos aqui de cabeçalho da loja, são os modelos da loja de multivendas, né? Desse site. Então, você pode querer ajustar isso. Você pode alterá-lo aqui, por exemplo, se você quiser a foto da garota ali no fundo. E nós vamos selecionar assim, para ajustar, né? Digamos que você queira ocultar aqui o e-mail, o número de telefone. Então, talvez, alguns fornecedores, você não precise exibir aqui os seus números de telefone. É um endereço, né? Que você pode sempre ocultar aqui essa informação, se você decidir fazer isso. Então, você vai clicar em salvar alterações. Você verá que tudo mudou agora, né? A foto da garota está aqui embaixo de nós. Temos a imagem de fundo. É que você pode ajustar aqui os modelos de cabeçalho. Política de privacidade. Você pode criar uma política de privacidade, né? Como a gente criou aqui os termos e condições. Mas eu não vou passar por isso aqui. Mas você pode querer criar aqui a sua política de privacidade. E, em seguida, também, você pode, por exemplo, selecionar a página como... Essa página aqui, olha. Você sabe que é de política de privacidade. Em seguida, clique em salvar alterações. E vamos marcar aqui essa caixa aqui, para quem se inscreveu aqui na sua loja. A próxima coisa que eu vou falar é permitir que os fornecedores se registrem no seu site. Eu vou abrir aqui essa janela anônima. Então, tem uma janela privada aqui. Eu vou colar isso. Eu vou fingir que eu sou uma pessoa aleatória, tá? Eu vou para o site e quero me registrar como um fornecedor. Então, aqui você verá que a gente tem a conta. E agora você pode alterar a minha conta aqui para algo como registrar ou algo parecido. E aqui, você vai ver que temos o login e o registro. Então, você pode se registrar como um fornecedor ou eles podem se registrar como clientes. Mas eu quero me registrar como um fornecedor aqui. Então, eu vou em frente. Vou colocar aqui um e-mail, endereço e saídas também. Sou um fornecedor. Então, vou colocar aqui as informações. Vou colocar Daryl Wilson, Wilsonator. Daryl Wilson é o nome da loja. Então, eles podem apenas saber aqui que você se inscreveu diretamente. Isso vai ficar no estado pendente, tá? Então, não se preocupe, tá? Mas eu vou colocar aqui. Isso aqui é meu número, né? Um 702, o código postal de Las Vegas. Então, vamos lá. Nevada. Sou um residente de Nevada, então. Eu me sinto bem fazendo isso. Então, na verdade, uma vez que eles passarem aqui por esse processo, é só clicar em se registrar. Uma vez que os fornecedores tenham se registrado, eles serão direcionados para o assistente em configuração, tá? E aqui está o logotipo do qual provavelmente deveria me livrar aqui do fundo, mas você estender o direito, né? Então, há o logotipo. Você deixe de colocar o seu logotipo nas opções de documento. A partir daqui, vamos clicar em vamos lá. E vamos inserir aqui as informações de loja. Podem colocar aqui as páginas do produto, ruas da cidade, todas as coisas que se aplicam, tá? E também podem pular essa etapa se você não quiser inserir essas informações. Bom, aqui eu vou apenas clicar em pular essa etapa. Eles podem colocar as informações do PayPal, nome do banco, número do banco, nome, enfim. Vou apenas inserir aqui o endereço do PayPal e vou deixar assim e clicar em continuar. E a partir daqui, eles podem acessar as suas lojas. Então, vamos clicar em ir para o painel de controle. Então, esse aqui é o painel atual dos seus fornecedores, né? Eles podem ver aqui as vendas, ganhos, visualizações da página. Tem todas as análises aqui que podem precisar, né? Para criar produtos e tudo mais. Do lado esquerdo, a gente vê aqui os produtos agora. Então, quando eles criarem os produtos, isso vai ser exibido numa lista de seus produtos. E aqui, olha, os pedidos, né? Eles também serão exibidos aqui. Se eles venderem o produto, se eles foram cancelados, se foram financiados. E aqui temos a guia de saque, tá? Então, eles podem prosseguir e pedir saques. No entanto, não tem dinheiro, né? Que foi feito. Então, diz que você não tem um saldo suficiente. Nós temos também a guia de configurações, onde eles podem ajustar o banner, carregar as suas fotos e sempre podem projetar a loja. Assim como a loja Beca, né? Que você... Que a gente projetou. Enfim, eles podem ir para editar contas e podem passar para as suas opções de conta, como alterar a sua senha. Eles podem se desconectar e também podem clicar em visitar a loja. Agora que a gente criou aqui um fornecedor, agora precisamos aprovar este fornecedor aqui para vender nessa loja, né? Então, lembre-se que damos a ele a capacidade de vender na nossa loja, mas eles não são aprovados automaticamente. Então, vamos voltar aqui para a nossa outra loja. Então, aqui está o meu painel. Vou aqui para os fornecedores e você também vai receber aqui um e-mail notificando-os sobre a inscrição de um novo fornecedor. Portanto, certifique-se de verificar aqui o seu e-mail, o Docan, que irá realmente te enviar aqui um e-mail informando que as pessoas estão registradas no seu site. Então, agora você vai ver que temos aqui um novo fornecedor, o Wilsonator, mas precisamos aprová-lo. Então, vamos aqui para o status e depois clicaremos em status. Então, agora damos ao fornecedor a capacidade de vender produtos em nossa loja. Agora estou de volta aqui à loja do fornecedor. Vou atualizar essa página. Esse pequeno aviso aqui deve desaparecer, porque agora temos a capacidade de criar produtos para nós mesmos. Então, vamos adicionar aqui um novo produto. Agora é o ponto de vista aqui do fornecedor. Então, isso é tipo o processo de inscrição das pessoas, né? A experiência que elas terão ao criar aqui um novo produto. Então, aqui eles irão em frente, entrarão aqui numa imagem aqui do produto. Eles não possuem acesso à sua biblioteca de mídia, então eles precisarão aqui trazer as suas próprias imagens. Isso vai ser tipo como um alto-falante aqui portátil. E você sabe, né? O preço dele é de 100 dólares e aqui temos categorias, né? Você percebe aqui que como temos as categorias, então precisamos ter uma categoria para que eles listem os produtos. Então, essa aqui é eletrônica, né? De eletrônicos, então daqui eles podem apenas colar aqui algum conteúdo de demonstração. Então, como esse aqui, né? Que é um conteúdo de demonstração. Vamos criar o produto. Vamos clicar em criar produto agora. É, muito bem. Você verá que a revisão está pendente. Então, você vai precisar aprovar manualmente o produto e depois de criá-lo. Então, vamos voltar aqui para o nosso outro site. Então, vamos lá. Então, estamos de volta aqui ao site de administração. E se formos aqui aos produtos e clicarmos aqui em todos os produtos, você irá, então, veja que a gente tem aqui o alto-falante, né? Não é portátil, mas está pendente. Então, precisamos aprovar esse produto. Então, se eu clicar em edição rápida aqui, eu posso, na verdade, provar dessa forma apenas indo aqui para a publicação. Mas, se eu realmente quiser clicar no próprio produto, vamos sair aqui da edição rápida, tá? E podemos atualizar, né? O que eles fizeram aqui para o produto. Então, se você sentir aqui que não tem descrição suficiente, você pode sentir que é algo que eles precisam adicionar, podemos clicar no produto e podemos adicionar mais aqui. Então, diga o que eles colocaram, né? Isso é algum conteúdo de demonstração, mas talvez possamos adicionar alguma coisa aqui para eles, né? O que você queira fazer, né? Então, você tem o fornecedor aqui, o fornecedor é o WhistleNator. Vamos clicar em publicar. Muito bem, parabéns! Agora o fornecedor listou o produto em seu site com sucesso. E você pode verificar isso simplesmente visitando os sites e dando uma olhada você mesmo, tá? E se este produto está disponível, vamos clicar em todos os produtos e veremos aqui o alto-falante, né? O portátil. E se clicarmos aqui nele, vai dizer as informações do fornecedor, como o WhistleNator e também será exibido aqui a loja do WhistleNator. Então, eles podem ir em frente aqui com os produtos, né? Que eu estou vendendo, que é bastante simples, né? Então, também lembre-se, né, gente? Verifique o seu e-mail, tá? Sempre que houver um fornecedor se inscrevendo no seu site, toda vez que um novo produto for criado, você será notificado automaticamente pelo WooCommerce. Eles vão dizer, Ei, essa pessoa aqui fez um produto, vai verificar. Você pode ver que este é o status independente. E podemos ajustar essa opção novamente nas configurações gerais. Então, se você não quiser aprová-la manualmente, você pode ir para as configurações gerais e apenas dizer, Ei, qualquer um pode publicar um produto se decidir aqui fazer isso. Tudo bem, é muito simples, né, pessoal? Essa parte de vários fornecedores, ou mostrei aqui para vocês como aceitar fornecedores e também como aprovar produtos. Vamos agora para a próxima sessão, onde falaremos sobre as configurações do WooCommerce, onde falaremos sobre as taxas de envio e também como adicionar gateways de pagamento em seu site, onde você pode aceitar cartões de crédito sem problema. Então, vamos seguir em frente e orientar você aqui sobre como definir isso, tá? Antes da gente prosseguir, eu só quero que você saiba sobre alguns comerciantes, né, que vocês possam usar. De repente, o Stripe.com. Vocês podem se inscrever gratuitamente, que não custa nada. Tem verificação de crédito. Vocês podem usar isso para aceitar pagamentos. e também o Google Pay. Vocês podem usar o PayPal. E o PayPal é um site de pagamentos aqui muito popular, né, em todo o mundo. Então, muitos dos meus usuários são da América do Sul. Então, vocês, pessoal, podem usar aqui o Mercado Pago para pagamentos aqui no WooCommerce, tá? Esse aqui é um plugin. Eu vou fazer um vídeo separado aqui sobre como adicioná-lo aos seus sites de e-commerce, tá? Mas, neste vídeo aqui, eu vou mostrar como integrar o seu site PayPal e também com o Stripe para aceitar cartões de crédito. Vamos primeiro ao nosso painel. Vamos aqui para o WooCommerce e vamos aqui para as configurações, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente precisa configurar o frete, né, e também o imposto. Mas antes de fazermos isso, precisamos inserir aqui as informações da nossa loja. Então, se você quiser colocar na sua loja, pode ir em frente e colocá-la aqui. Eu vou apenas colocar o item aqui de Las Vegas. Então, Las Vegas... Espera aí. É aquela cidade, né? Eu não sei. Nevada? Nevada. Lá está. Lá está o meu código postal. Então, agora, essa parte aqui é muito importante, né? Essa próxima parte, olha. Aqui nós temos os locais de venda. Então, se você quiser vender para todos os países, você pode deixar a sua opção marcada. Por exemplo, você deseja vender para países específicos ou você pode até excluir países. Então, digamos que eu estou nos Estados Unidos e eu só quero vender para o Canadá, México e Estados Unidos, porque são mais próximos aqui para mim. Então, eu vou selecionar vender para países específicos. Em seguida, você pode inserir os países que você quiser vender, tá? Então, se você quiser fazer negócios apenas com países específicos, você pode ir em frente e colocá-los. Então, eu vou colocar aqui o Canadá, México e também temos Shell para... Desculpe, para países específicos, né? Se você vender aqui para países específicos, você pode também querer enviar para os mesmos países. Então, isso pode te ajudar aqui, no caso de alguém comprar o seu produto de realmente muito longe, né? Tem taxas de impostos aqui, coisas assim. Então, eu farei o mesmo aqui, olha. Então, vamos para o Canadá, México e Estados Unidos. Então, queremos ter certeza de que os impostos estão ativados, porque os impostos nos darão a capacidade de adicionar uma taxa de imposto. Em seguida, queremos ativar aqui o uso de códigos, né? De cupom também. Então, você pode ajustar a sua moeda se você quiser mudar para dólar ou para qualquer outra. Você pode ir em frente e fazer isso, tá? Vou deixar aqui o meu como dólar. Em seguida, clicar em salvar. Então, agora a gente aplicou o imposto. Vamos ver aqui a guia de impostos aqui se foi criada. Então, vamos adicionar uma alíquota aqui de imposto. Agora, na maioria dos meus outros vídeos, se você estiver aí nos Estados Unidos, eu recomendo ter impostos automatizados, né? Então, para o site de multivendas, eu preciso ser honesto, tá? Eu não tenho certeza de como é que isso funciona. Então, só quero selecionar uma taxa padrão de imposto. Então, vamos clicar em taxas padrão aqui. Temos o código do país. Digamos, por exemplo, que você está em um país específico, né? Você pode clicar no código do país e você pode inserir a taxa de imposto para esse país específico. Então, por exemplo, vamos ver a Áustria. O código para isso para a Áustria, AT. Para a Bulgária, é BG. Para o Canadá, é CA. Portanto, seja qual for o país em que você estiver e desejar aplicar uma taxa de imposto específica desse país, você só entrará no código do país. Mas, para a minha demonstração aqui, eu vou apenas colocar Estados Unidos. Então, aqui eu vou clicar em inserir a linha. O código do país dos Estados Unidos, eu acredito que é US, né? Então, para os Estados Unidos, eu vou deixar aqui US. Então, somos nós aqui. Então, só vou colocar US. Muito bem? Então, olha só. Só vou colocar aqui também... Eu só quero inserir uma taxa de imposto. Então, para um estado específico, eu acho que é tipo Nevada. Tem zero imposto, tá? Ou imposto pessoal, mas... Então, basicamente, se as pessoas comprarem os produtos nos Estados Unidos, vai ser cobrado um imposto de 5%. Então, eu apenas clico em salvar alterações. Agora, digamos, por exemplo, que eles também comprem este produto no México, ou algo assim. Ou se você quiser definir uma taxa de imposto para um país diferente, eu acredito que o México é MX, certo? Então, o México é MX, então darei apenas o padrão, a alíquota de imposto para o México, que é de 8%. Então, para fim de demonstração, vou só mostrar aqui as alíquotas de impostos desses países, tá? Não copie aqui o que eu coloquei, tá? Isso é apenas para que você possa inserir a sua própria taxa de imposto. Em seguida, eu vou clicar em salvar alterações. Então, se alguém comprar os nossos produtos do México, vai ser cobrado um imposto de 8%. Se comprarem dos Estados Unidos, vai ser cobrada uma taxa de 5%. Então, é muito simples, né? Agora, vamos configurar o frete. Vamos clicar aqui na guia de frete. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar uma zona de frete. Então, vamos clicar em adicionar uma zona de frete. Então, isso aqui é para os Estados Unidos. Esta região é para os Estados Unidos. Então, quais são as taxas fixas reais aqui para frete para os Estados Unidos? Bem, vamos adicionar aqui um método de frete. Vou selecionar uma taxa fixa, certo? E vou clicar em editar aqui. Então, podemos alterar o título deste método, se você quiser, mas vamos apenas colocar o frete. As taxas de frete. Vamos ver aqui se são tributáveis ou não. Então, eu vou colocar não. A taxa de envio é de 5 dólares. Então, basicamente, o frete custa 5 dólares nos Estados Unidos. Então, vou clicar em salvar alterações. Agora, também temos frete em outros países, no México e também no Canadá. Então, vamos definir outra zona de envio para o México. Então, clicarei em zonas de envio. E aqui eu vou adicionar uma nova zona de envio. E esta será para o México. E eu vou clicar em adicionar o método de envio. E para essas taxas fixas, eu vou apenas colocar aqui que o México também custa 7 dólares, porque é um pouco mais longe de nós. Então, talvez tenhamos que pagar mais em taxas de envio. Então, vamos clicar em editar. Colocarei 7 dólares não tributáveis. E, em seguida, eu vou deixar isso aqui como uma taxa fixa, tá? Ou a gente pode alterar isso aqui como taxa de envio, o que quer que você queira colocar aqui na taxa de envio. Então, seja o que for, vamos lá. Então, agora o México está pagando aqui 7 dólares, Estados Unidos estão pagando 5 dólares. Digamos, por exemplo, que o Canadá compra aqui o nosso produto, né? Então, mas não temos uma zona de envio para o Canadá. Então, vamos apenas dizer, por exemplo, que alguém comprou algo da sua loja que não está no país que você esperava. Você pode ter uma taxa de reserva aqui para isso. Então, digamos que alguém comprou da Colômbia ou do Brasil e, de alguma forma, tenha obtido, tenha comprado aqui o nosso produto. Então, podemos selecionar uma taxa de envio para países que não estão em nossa lista. Então, vamos clicar aqui em adicionar uma taxa de envio. E eu clico na edição. Aqui eu vou colocar não tributável. E isso é imposto de 10. Ou uma taxa de envio de 10. Então, o que significa que... É que se alguém comprar nossos produtos de algum lugar que não está na nossa zona de envio, essa é uma taxa de fallback. Então, isso é o que será cobrado por padrão se eles não forem do México ou dos Estados Unidos. Agora, temos uma coisa que eu quero falar também. Digamos, por exemplo, que eu estou nos Estados Unidos e alguém compra algo bem ao lado da minha cidade. Eu estou em Nevada. Então, eu estou em Nevada. Estou em Las Vegas, Nevada. E eu não quero cobrar deles. A taxa padrão, né? Porque, provavelmente, a taxa de frete é muito pequena. Então, podemos adicionar um frete grátis. Vamos clicar em adicionar zona de frete. Isso será Nevada. E aqui eu vou digitar Nevada, certo? E adicionar uma zona de frete. E agora, em vez de selecionar uma taxa fixa, temos o frete grátis. Eu vou adicionar aqui o método de frete. Agora, você pode atribuir frete grátis para qualquer país ou qualquer lugar que você queira. Porque não precisa de uma região específica. Então, podemos cobrar aí do México ou podemos dar frete grátis aqui para o México se a gente decidir fazer isso. Mas aqui, vou aí editar. Frete grátis, requer que o frete grátis tenha um valor mínimo de pedido, né? Ou cupom, ou ambos. Ou então, vamos dizer aqui que um valor mínimo do pedido de 20. Então, o que isso significa? Que as pessoas devem gastar 20 na nossa loja. Então, eles são qualificados aqui para o frete grátis. Então, é isso aqui que o frete grátis significa. Eu vou clicar em salvar alterações. Então, gente, olha. Vocês estão aqui comigo e entenderam bem? Vamos voltar aqui e ver o que a gente fez. Olha, então, um grupo de pessoas nos Estados Unidos será cobrado 5 dólares. As pessoas do México serão cobradas aqui com 8 dólares. Porém, as pessoas em Nevada terão frete grátis porque estamos localizados em Nevada. Então, o frete é mais barato. Então, esquecemos do Canadá, mas tudo bem. Porque o Canadá será cobrado nos locais não cobertos aqui pelas outras zonas, tá? Então, mesmo que não tenhamos listado aqui o Canadá, eles ainda terão permissão para comprar produtos porque colocamos isso em locais não cobertos. Espero que tenha feito sentido aqui, gente. Então, se você tiver alguma pergunta sobre isso, só colocar aí nos comentários. Agora que a gente configurou os impostos e o frete, podemos prosseguir e aceitar aqui o pagamento de cartões de crédito em nosso site. Mas antes de iniciarmos os pagamentos aqui rapidamente, eu só quero dar um passo aqui para voltar e apenas mostrar para você uma opção do Dockham sobre fornecedores. Então, vamos para o painel para configurações. Então, aqui nós temos opções de venda. E também, para ficar bem claro, isso é o que eu acho, né? É geral, né? Então, temos opções de venda. Então, aqui você tem destinatários de taxas de envio. Então, quem receberá as taxas de modelagem? Quem receberá as taxas de impostos? Então, agora eu não sou um contador, pessoal. Então, só depende de quem for receber aqui o imposto e quem quer receber as despesas de envio. Você pode enviá-las aqui para os seus fornecedores ou você pode dar para a sua loja. Depende apenas de você como você administra a sua loja. Mas é uma configuração muito importante aqui que você precisa levar em consideração quando eles estão fazendo frete e impostos, tá? Então, fique atento aqui. Isso aqui é uma opção que se refere e é bem importante, né? E apenas pense nisso, tá? Agora, vamos em frente e vamos falar aqui sobre gateways de pagamento. Vamos para o WooCommerce e para as configurações. Vou prosseguir e fechar essa janela. Vamos clicar em pagamentos. Agora, eu sei que países específicos gostam de transferências bancárias e pagamentos em dinheiro. Então, você pode permitir transferências bancárias e pagamentos em dinheiro. Lembre-se que eles vão permitir a compra de produtos em sua loja. Em seguida, você paga mais tarde. É isso que significa, né? O dinheiro aqui na entrega e transferência bancária. Mas eu vou apenas clicar em salvar alterações e ativar o dinheiro na entrega. No entanto, precisamos integrar aqui o Stripe. E também precisamos integrar aqui o plugin do PayPal para a sua loja, né? Então, temos o Stripe de pagamentos e eu quero mostrar para você como encontrá-lo apenas no caso de excluir esse pequeno aviso ou o que quer que seja. Vá em plugins, vamos adicionar novo. Em seguida, para a pesquisa de plugins, digitaremos Stripe. Agora, o plugin que vamos usar é chamado de gateway de pagamento WooCommerce. Então, esse aqui é o único, né? Então, assim, você vai vê-lo aqui. Vamos clicar em instalar. E depois em ativar. Muito bem. Vamos voltar aqui para as configurações do WooCommerce. Configurações. E depois vamos para os pagamentos. E agora, vamos ativar o Stripe. Vamos ativar o cartão de crédito. Em seguida, vamos clicar em configurar. Muito bem. Já temos aqui tudo pronto. A gente só precisa seguir em frente e copiar e colar alguns códigos. Então, vamos voltar aqui para o Stripe. Então, vocês precisam se inscrever e fazer uma conta gratuita. Então, é só seguir o processo de inscrição, que é grátis, né? Não custa nada. E você vai precisar de uma conta bancária, né? Isso atende a todos os Estados Unidos, Europa, México. Acredito que o Brasil também, as partes da Europa. Então, você pode querer verificar os códigos dos países onde eles operam. Mas eles são bastante globais, né? Então, caso não atenda um país de onde você é, não se preocupe. Vamos recorrer ao PayPal. Então, isso é tipo o painel geral da sua loja, onde você pode ver seus pagamentos e tudo mais. Então, agora são pagamentos ao vivo. E se você quiser testar primeiro, clicaremos no modo de teste. Então, lembre-se que o modo de teste é basicamente apenas ver se está conectado em nossa loja. Vamos prosseguir e conectar isso aqui à nossa loja bem rápido. Então, vamos para os desenvolvedores, bem aqui. E depois, clicaremos nas chaves API. Aqui temos a chave publicável. Vamos copiar e colar na nossa loja aqui. Estamos aqui no modo de teste, né? Então, certifique-se de habilitar o modo de teste. Está marcado aqui. E eu quero colar isso aqui, certo? E eu vou voltar aqui. Vou colar a chave secreta. Vamos voltar aqui. Então, nós iremos colar a chave secreta. Em seguida, temos esses endpoints aqui de webhook. Então, eu vou seguir em frente aqui e copiar isso. Muito bem. Volte aqui para a nossa pequena loja. Em seguida, vamos clicar em webhooks, no lado esquerdo. E vamos adicionar um endpoint. Basta copiar e colar esse endpoint para informar ao Stripe por que você está usando isso. Então, estamos aceitando pagamentos. Então, aqui você selecionou eventos. Clique em selecionar eventos. Vamos para selecionar a cobrança, né? E cobrança capturada. Então, tudo o que eu estou dizendo aqui é que eu só quero usar isso para aceitar cartões de crédito no site. Vamos clicar em adicionar eventos. Em seguida, adicionei um endpoint. Então, depois de fazer tudo isso, o que você precisa é apenas ir em frente e revelar os segredos da assinatura. E esse é o segredo de assinatura. E nós o copiaremos. Colaremos aqui. Muito bem. Então, agora você pode querer dizer que você é, então, um site de multivendas. Isso vai ser colocado nos extratos do cartão de crédito do usuário. Então, você precisa ter certeza de que colocou um descritor aqui de extrato. Então, certifique-se de deixar essa opção marcada. Se deseja capturar imediatamente aqui, você pode selecionar se você deseja Google Pay, Apple Pay. Tem muitas opções aqui como se você tivesse uma nova experiência de pagamento, uma experiência mais rápida, o que quer que seja. Então, tem algumas opções aqui que você pode querer mexer, tá? Mas estamos praticamente prontos, né? Vamos clicar em salvar. Então, esse aqui é o seu site. Agora está conectado com o Stripe e vamos começar a aceitar pagamentos com o cartão de crédito. Agora, apenas para ficar claro, vocês vão precisar de um SSL em seus sites. Quando vocês se inscreverem com a Hostinger ou Name Hero, eles te darão um SSL grátis. Então, você quer ter certeza de que seu SSL está habilitado. Então, certifique-se de ter um SSL válido porque você vai precisar disso para aceitar pagamentos. Então, com o cartão de crédito, vamos prosseguir e executar um rápido teste de transação aqui só para ver se está funcionando, né? Vamos prosseguir. Comprar alguns produtos. Vou clicar aqui. Vamos ver quem é. Esse aqui é Beca? Quem é essa aqui é Beca? Tudo bem, então. Vamos comprar o produto da Beca. Estamos comprando o produto dela. Carrinho. Vamos ver aqui. Taxa de 5 dólares. Vocês foram cobrados aqui 5 dólares pelo frete. Então, sabemos que está funcionando. Vamos prosseguir para verificar se os usuários terão que preencher as informações. Então, vamos lá. O usuário tem que preencher as informações aqui. Eles vão clicar no cartão de crédito e aqui poderão inserir as informações de cartão. Então, esse aqui é o cartão de crédito de demonstração que eu estou usando. Eu vou salvá-lo agora. Lembre-se que esse aqui está no modo de teste. Então, modo de teste. Usa 4-4-2-4-2. Em seguida, clicaremos em fazer pedido corretamente. Muito bem. Agora, recebemos o pedido e você vai receber um e-mail notificando que você vendeu um produto na sua loja. Então, agora, na verdade, você sabe que vendeu o produto. Vamos verificar a nossa conta Stripe aqui para ter certeza, né? Que tudo correu bem com os pagamentos, tá? Então, vamos ver aqui uma transação que deveríamos ver aqui de 110. Então, deveríamos ver uma transação de 110 dólares. E aí está. Então, temos a transação de 110 dólares. Nós temos aqui o cliente e também o tempo. Então, agora, sabemos que o Stripe está integrado. E sabemos que podemos começar a aceitar pagamentos com o cartão de crédito no nosso site. Digamos, por exemplo, que você deseja aceitar pagamentos ao vivo. Então, é bem fácil, tá? Vamos voltar nas configurações. WooCommerce. Configurações. E agora, temos aqui o modo de pagamento. Stripe. Gerenciar. Então, agora, temos o modo teste habilitado. Então, se você quiser aceitar pagamentos reais no seu site, vá em frente e desabilite isso. E siga exatamente o mesmo processo que você fez antes. Então, vamos voltar aqui para o Stripe. Certifique-se de desligar os dados aqui de teste. Em seguida, ir para o mesmo processo exato para clicar na chave de API do desenvolvedor. E, em seguida, vamos fazer aqui exatamente a mesma coisa. Então, apenas copie e colie. Eu vou apenas orientá-los aqui. Copie e colie bem rápido. Pessoal, então, por favor, não compre nada nessa loja. As pessoas assistem aos meus vídeos, depois voltam aqui. E vocês sabem, eles compram coisas. E eu falo, pô, pessoal, isso aqui são para fins de teste. Então, você sabe, né? Eu não sei se eles estão apenas me perseguindo. Eles só querem se divertir, sei lá. Mas eu entendo que as pessoas são tipo, ei, cara, a gente comprou alguma coisa aqui. Então, mas... Eu vou ter que reembolsá-los. Então, vamos lá, então. Vamos aqui para a parte de pagamento. Aceitar. Endpoints. Cobrar. Cobrança capturada. Adicionar eventos. Adicionar endpoints. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é exatamente a mesma coisa que a gente fez antes, mas é apenas para pagamentos ativos. Então, colie aqui. E vamos fazer aqui um cartão de crédito. É uma linha aqui que realmente faz um pouco de pop-up. É muito legal. Mas uma vez que eu clico em salvar alterações nesse ponto, esse site pode agora começar a aceitar cartões de crédito de pessoas reais. Então, você pode vir aqui para esse site com o seu cartão do banco. Eles podem, então, ir em frente e usar aqui o cartão de crédito no meu site. Então, saberemos receber aqui o dinheiro do cartão de crédito ou o que quer que eu ganhe dinheiro, tá? Você sabe, né? É assim que a gente pode integrar o Stripe no nosso site. Agora que eu mostrei para vocês como usar o Stripe, vamos falar sobre o PayPal. Recentemente, o WooCommerce fez algumas integrações estranhas com o PayPal e seu plugin padrão não está funcionando bem. E eu sei disso porque eu verifiquei os comentários. Eles eram terríveis. Então, vamos aqui para plugins e vamos adicionar novo. E não vamos mais usar o plugin padrão com o WooCommerce, porque muitos usuários reclamam, né? Dizendo que não funciona. E até mesmo eu já usei e não funcionou, né? Então, isso é o plugin que eles querem que a gente use, né? E vocês podem ver que tem análises realmente muito ruins, né? Então, eu mesmo não consegui fazê-lo funcionar. Então, eu quero que vocês usem este aqui, ó. É chamado de PayPal Express Checkouts. É criado por Webtoffee. Esse aqui funcionou muito bem. E tudo que você precisa fazer é copiar e colar a API. É muito simples. Então, vá em frente e clique em instalar agora e ativar. Então, agora vamos precisar ir para o PayPal. Uma coisa a se notar é que o PayPal requer uma conta comercial. Então, antes você podia usar uma conta pessoal, mas agora você não pode. A única desvantagem disso é que uma conta comercial tem uma taxa de conta mensal, que eu acredito que é 35 dólares. Então, eu preciso passar aqui pelo processo e criar uma conta empresarial. É realmente simples, né? Eu tenho uma conta empresarial, eu uso o PayPal há anos, mas quando vocês criarem uma conta empresarial, eu vou mostrar aqui para vocês como é que você pode conectá-los, tá? É realmente rápido. Então, eu vou prosseguir aqui e fazer o login no PayPal. Então, muito bem. Essa aqui é a minha conta do PayPal. Eu tenho um pouco de dinheiro aqui. E sim, estamos prontos para começar. Vamos aqui voltar para o nosso site. Eu quero agora integrar isso. Então, vamos primeiro encontrar aqui, eu acredito que é o plugin do PayPal Express, né? Eu quero clicar nas configurações dessa vez. Então, aqui eu quero habilitar isso, né? Então, eu quero habilitar o Gateway de pagamento do PayPal. Vou rolar aqui para baixo. Aqui temos os ambientes. Então, eu quero ter certeza de que isso é um modo ao vivo, certo? Então, o modo ao vivo nos permitirá aceitar pagamentos com cartão de crédito real em nosso site. Mas antes de fazer isso, vamos clicar em salvar bem rápido aqui na parte inferior, porque eu habilitei o PayPal. Eu só quero atualizá-lo, informá-los de que eu desejo habilitar. Então, agora temos também o botão de pagamento. Eu quero que você selecione o Checkout Express. Na verdade, uma alternativa muito mais rápida para os seus usuários verificarem é realmente simples, né? Então, certifique-se de selecionar, deixar habilitado, em seguida, Checkouts Express. Vamos rolar para a parte inferior. Em seguida, para Ambiente. Eu quero mudar isso aqui para o modo ao vivo, né? Então, agora vamos obter aqui as credenciais de API ao vivo aqui com as contas do PayPal. Então, clique nesse pequeno link ao vivo. Isso vai abrir aqui um novo navegador, que ele deve fazer o login nas suas contas do PayPal. Então, uma vez que vocês clicarem nesse link, ele vai levá-los aqui para a área onde você precisa copiar e colar a API. Então, é muito simples, né, gente? Vai em frente e clique em Mostrar. Então, você vai copiar isso aqui e colar no nome do usuário e a senha e a assinatura dessas três credenciais, né? Então, vou em frente aqui. Vou colocar aqui as minhas informações de API. Então, tudo que eu preciso agora é rolar para baixo e clicar em Salvar Alterações. Então, agora estamos sincronizados com o PayPal e agora podemos começar a usar o PayPal no nosso site de multivendas. Muito simples. Então, agora vamos em frente e comprar alguma coisa de forma rápida. Vamos aqui para os fornecedores. Vamos para a beca. Então, última coisa que eu quero mostrar aqui, digamos, por exemplo, que os usuários comprem produtos suficientes nesta loja para solicitar pagamento. Como fazemos aqui os pagamentos? Bem, vamos prosseguir e fazer isso rapidamente aqui. Vou prosseguir aqui para verificar nos botões do PayPal, que são muito legais aqui. Você pode ativá-los ou desativá-los nas opções, mas agora você verá que a gente tem aqui o PayPal como uma opção. Então, temos o PayPal, temos o Stripe, também temos dinheiro aqui na entrega agora, né? Para esse exemplo, eu vou usar aqui o dinheiro na entrega porque esse limite conta com dinheiro real. Então, podemos solicitar os pagamentos com o dinheiro em entrega. Então, vou clicar em fazer pedido. Ok. Agora compramos dinheiro suficiente. Então, beca pode pedir um saque. Então, vamos seguir em frente e ir para a parte do fornecedor aqui, para a beca. Então, nós conectamos aqui o painel da beca e você notará que a gente tem 220 em vendas. No entanto, se formos aqui para a retirada, você verá que ainda a gente não pode fazer uma retirada agora. O motivo é porque ela não pode retirar o dinheiro. Como administrador, você precisa primeiro aprovar as vendas. Então, eles poderão aceitar uma retirada. Então, vamos voltar aqui para o site do administrador. Certo. Então, eu estou aqui no site do administrador e lembre-se que você vai ser notificado por e-mail sobre essas vendas. Então, não pense que você é um ignorante ou algo assim. Então, tudo o que você precisa fazer para aprovar os pedidos é ir para o WooCommerce e ir para os pedidos. Então, aqui estão os pedidos atuais e você pode clicar no pedido e ver todas as informações sobre o vendedor. Você pode também dar uma olhada aqui em tudo para ter certeza de que está tudo ok. E quando você quiser ir em frente e aprovar o pedido, você vai para o status. E onde está aqui status? Acabei de passar aqui concluído, né? Então, vamos lá. Aí está, olha. Clique em atualizar depois de selecionar concluído. Você também pode fazer isso aqui de uma maneira mais rápida clicando em pedidos no lado esquerdo e clicando no pedido atual. E depois, concluindo e aplicando e tudo bem. Então, uma vez aqui que isso tenha sido feito, agora a Rebeca pode solicitar um pagamento. Então, vamos voltar aqui para o site da Beca. Estamos de volta aqui no site da Beca. Desculpa, pessoal. Estou pulando aqui para frente, para trás, mas essa aqui é a melhor maneira de mostrar para todo mundo, tá? Então, esse daqui é o site da Beca e você vai ver que a gente tem ganhos aqui. Então, vamos aqui para a retirada. Mas lembre-se que ela tem 220 em ganhos ou vendas, né? Então, mas cobramos uma taxa de comissão. Então, bem aqui eu quero dizer que você sabe, né? Eu quero 150 dólares e podemos usar o PayPal. Ou pode fazer uma transferência bancária. Mas lembre-se, né? Quando eles se inscreverem aqui, tem a opção de colocar as informações bancárias. Você sempre pode ir para esse caminho se você quiser, tá? Vou apenas colocar PayPal e depois enviar pedido. Então, agora você verá que tem uma revisão pendente. Então, estamos aguardando aqui o administrador, que é... você sabe, né? Tá certo, vamos em frente e finalmente vamos aprovar o pagamento. Então, aqui os pedidos de retirada. Você pode ver que ela pediu aqui para o PayPal. Então, se você não tiver certeza sobre a conta do PayPal dela, clique em seu nome e deve ter o e-mail dela, né? Que ela usou para se inscrever. Então, tá tudo bem. Esse aqui é o e-mail dela do PayPal. Vou seguir em frente e enviar 150 dólares agora usando o PayPal. Então, é assim que enviar o dinheiro através de suas contas aqui do PayPal, você em seguida deixa uma nota ou você pode ir em frente e aprovar a solicitação sem problemas. E nesse ponto, aqui ela foi notificada de que pagou com sucesso. E agora, no caso de vocês não terem absolutamente nenhuma ideia de como enviar pagamentos, é realmente muito fácil, né? Eu vou apenas ir em frente aqui e mostrar que vocês podem apenas clicar em pagar e receber, clicar em enviar dinheiro. E tudo que você precisa fazer aqui é inserir o e-mail do fornecedor e o e-mail dela. Então, daryl.gmail.com. Você simplesmente digitará o e-mail aqui e vai enviar, né? E uma vez que você clicar no e-mail do PayPal, né? Você vai dizer quanto que você quer colocar a quantia de 150 dólares. Então, continuar e enviar aqui. E a Rebeca, então, vai receber 150 dólares e está tudo bem, né? Então, você agora pagou aqui com sucesso o seu pedido. Ela recebeu a grana. O dinheiro que você recebeu aqui está na conta do PayPal ou em suas contas Stripe, tá? Então, você pode continuar os negócios normalmente. Então, eu espero que essa sessão tenha ajudado vocês aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade aqui e me informar nos comentários. E se você também curtiu aqui até agora, certifique-se de dar um grande like aqui nesse vídeo e deixar um comentário sobre o que eu posso fazer para melhorar, tá? Então, a gente falou aqui da versão free. Vamos passar aqui para a próxima sessão e falar sobre a versão PRO do Dokkan e tudo o que ele tem a oferecer, né? Legal. Então, olha só. Nessa parte, você tem aqui o site de e-commerce de multivendas, totalmente funcional. Muito simples agora, né? Na próxima sessão, eu vou mostrar como usar a versão Dokkan Pro, tá? A versão Dokkan Pro dá a você muito mais controle sobre a sua loja e também dá aos administradores, né? Desculpe, aos vendedores, muito mais recursos, né? Como produtos ou... Que podem aí ser reservados, leiloar produtos e coisas assim. Então, nessa parte do vídeo, vou cobrir toda essa parte aqui do Dokkan. Então, vamos lá. Beleza, pessoal. Bem-vindos aqui à sessão Dokkan Pro desse vídeo aqui, tá? Nessa parte, eu vou mostrar para vocês aqui todos os recursos PRO que vêm com o Dokkan, tá? Agora, no início aqui do vídeo, vamos usar a versão gratuita, né? Mas se vocês decidirem fazer um upgrade, daremos aqui um passo a passo de todos os recursos dessa versão PRO. Então, se vocês decidirem fazer um upgrade, temos um link e um código aqui de cupom aqui na descrição desse vídeo. Se você usar o nosso link, isso vai nos ajudar a continuar fazendo esses vídeos para vocês aqui de graça. Então, vamos em frente. Vamos dar uma olhada aqui nos preços dos planos. Então, o Dokkan oferece aqui quatro planos diferentes aqui porque esse aqui é o plano gratuito, tá? No momento de gravar esse vídeo, eu estou na temporada de inverno. Então, tem muitas promoções e vendas aqui acontecendo. Nesse momento aqui da gravação desse vídeo, são apenas preços promocionais aqui. Então, são preços base, né? Então, vamos lá. No código aqui de cupom, olha, eu vou dar para vocês aqui um desconto que quase corresponde a isso, né? Então, não se preocupe, tá? Existem quatro planos diferentes aqui. A gente comprou o plano Business. O motivo é porque um plano Business oferece a maioria dos recursos e vamos prosseguir e guiá-lo aqui por todos esses recursos para ajudá-lo a decidir qual plano é que funciona melhor aqui para o seu site de multivendas. Também quero que vocês saibam que esta empresa aqui oferece uma garantia de devolução do dinheiro de 14 dias por qualquer motivo. Então, se vocês comprarem um desses planos aqui e sentirem que ele simplesmente não funciona e não deu certo para vocês, vocês sempre podem ter aí o dinheiro de volta garantido com 14 dias, tá? Então, nessa parte aqui do vídeo, eu vou mostrar aqui a diferença da versão gratuita e a versão Pro, tá? Recentemente usamos aqui a versão gratuita no vídeo e nessa parte do vídeo, eu vou mostrar aqui a versão profissional. Então, olha, nesse caso aqui eu fui em frente, comprei aqui o plano Business. Ele oferece a maioria dos recursos, mas você pode escolher um plano que funcione bem para você, tá? E também do seu site de multivendas. Agora, o que eu vou fazer é dar para você uma visão, né? Do que é diferente aqui nesse site de multivendas e também mostrar os diferentes produtos aqui que você pode criar como um produto de reserva, um produto de assinatura e também um produto de leilão, onde os usuários podem leiloar alguns produtos, né? Então, no seu site, né? Você pode ter esse tipo de site de leilão, igual o eBay, sabe? No seu site de multivendas. Então, o que eu vou fazer é apenas examinar isso aqui e mostrar aqui quais mudanças os recursos avançados se aplicam aqui, né? Nessa parte profissional, o iniciante também é o Business. Então, pessoal, muito rápido aqui antes da gente falar sobre a próxima sessão, onde vamos falar dos produtos que você pode criar. Houve uma grande atualização do Dokkan que eles fizeram aqui durante a criação desse vídeo. Então, o que eu tive que fazer foi editar o vídeo e incluir aqui essa sessão porque tinha alguns recursos notáveis que são realmente muito importantes que eu quero passar para você aqui sobre o que mudou nas novas atualizações da versão ProDokkan, tá? Então, a primeira coisa aqui é que você vai para o seu Dokkan e para as suas configurações aqui. Você vai ver que tem muito mais guias, né? E você sabe, você pode ir em frente e pesquisar por suportes de loja. Eles têm muito mais opções aqui que se você quiser verificar. Muitas delas podem não se aplicar aqui a você, mas algumas outras talvez você goste. Então, você pode adicionar aqui tempo de entrega, ajustar status, também envio da assinatura do fornecedor. Então, são algumas opções apenas que eu estou mostrando aqui, tá? De forma geral. Então, na versão ProDokkan, certifique-se de ir em frente e verificá-los agora. Então, um recurso notável é a parte do suporte aqui para cupons, né? Então, digamos que você tenha aqui os fornecedores certos aqui. Então, talvez eles tenham cupons que você deseja restringir ou você deseja um pouco mais de controle sobre o seu site aqui com os cupons. Então, você pode fazer isso com esse novo recurso, né? Então, eu vou prosseguir e clicar aqui em criar um cupom. Então, você verá essa nova guia aqui que diz que os limites do fornecedor foram criados durante a atualização. Então, aqui mesmo, você pode ir em frente e fazer um tipo de ajuste, né? Alguma coisa que você deseje colocar aí no seu site com os fornecedores. Você pode exibir códigos aqui de cupons com produtos específicos aqui ou excluir alguns produtos. Então, isso aqui te dá um pouco mais de controle sobre fornecedores, porque antes você não tinha qualquer autoridade sobre o que eles colocarem à venda. E agora você tem. Então, esse é um recurso bem bacana. Eu realmente curto isso aqui. Então, temos a tabela de taxas de envio e é muito importante, né, que você atualize. Então, eu vou entrar aqui no site da Beca para dar para vocês aqui um exemplo do que aconteceu, tá? Esse aqui é o painel da Beca, tá? E eu vou aqui para as configurações e eu vou rolar para baixo aqui e clicar em envio. Então, rolaremos para baixo e agora você verá suas áreas de zona aqui, né? Agora, se nada aparecer, é porque você precisa primeiro criar uma zona de envio. Mas eu vou clicar aqui em outras áreas, né? E você pode, inclusive, colocar qualquer coisa aqui. Estados Unidos ou México, ou o que quer que seja, que você deseja enviar aqui, tá? Tem tabelas aqui de taxas, né? Então, eu vou clicar aqui e vou editar, tá? Então, você verá que tem essa opção para a tabela de taxas agora, que é basicamente o frete, né, da tabela. Você pode, basicamente, enviar aqui com base no peso, nas dimensões e também na quantidade. Isso é um método muito avançado de envio que você pode ver que você pode enviar com base no preço e no peso. E também tem a contagem de itens. Então, envio aqui a tabela de taxas, né, que pode ser um pouco mais complicado, mas eu criei aqui um tutorial completo sobre esse plugin aqui de envio de tabela de taxas, se você decidir adicioná-la no site. Então, esse vídeo aqui é chamado de plugin de envio de tabela de taxas, tá? É... E cerca de 45 minutos, mais ou menos, eu lhe dei três diferentes exemplos de como aplicar esse... essa parte mais avançada aqui da sua loja. Então, se você quiser ir em frente e conferir esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Vamos dar uma olhada aqui no próximo recurso, que é a integração Rank Math. Então, agora o Rank Math é um plugin SEO muito popular. Na verdade, eu tenho um vídeo aqui que é bastante popular e as pessoas realmente curtiram, né? Então, com essa atualização, você pode ir em frente e adicionar títulos de SEO específicos aqui para os seus produtos, para a sua loja de multivendas. Então, deixa ele em frente e te dar um exemplo aqui. Então, vou em meus produtos, vou clicar em todos os produtos. Em seguida, vou clicar em qualquer produto. Então, vamos rolar para baixo. E agora você verá esta opção aqui que diz que Rank Math é SEO. Agora está ok. Então, você tem o plugin Rank Math instalado aqui e você tem esse plugin Delcan Pro também instalado. Então, você pode editar o Snippet. Então, você pode alterar basicamente como você deseja que ele fique no mecanismo de pesquisa. Então, por exemplo, podemos ajustá-lo aqui para dizer aqui o título. Então, ou então colocar o título do site aqui, darylwilson.com ou qualquer outra coisa que você queira adicionar ou mudar, tá? Então, agora que a gente fez isso aqui, que vai ajudar aqui no SEO, isso vai realmente ajudar aqui o produto a ser melhor indexado aqui. Apenas aos usuários que estão pesquisando uma ideia melhor, já que o produto está nos resultados de pesquisa, tá? Porque geralmente ele puxa apenas informações aleatórias do produto e você realmente não tem muito controle sobre isso. Mas com essa atualização, você pode meio que exibir os produtos da maneira que você desejar, tá? Nos resultados aqui da pesquisa, tem algumas outras opções, né? Marcação do esquema, que é realmente muito legal. Social, onde mostra aqui como é os resultados da pesquisa. eu acredito que o esquema aqui para a versão Pro tem outro vídeo aqui nessa versão profissional também, se vocês decidirem seguir esse caminho, tá? Você não precisa comprar a versão Pro para ser honesto, tá? Você pode se dar bem apenas com a versão gratuita, mas essa é apenas uma opção que eles adicionaram aqui nas novas atualizações. Em seguida, temos o recurso de edição em massa de produtos para fornecedores, que permite que os fornecedores editem produtos em massa ao mesmo tempo. Então, isso aqui é um exemplo rápido, tá? De eu te mostrar, ó. Se voltarmos aqui para o nosso fornecedor, aqui é o nosso site da Beca, né? Deixa eu clicar aqui nos produtos. Você pode ir em frente e fazer alguma coisa tipo em massa, tá? Então, podemos editar em massa, excluir em massa e até mesmo publicar produtos em massa. Então, isso aqui é um pequeno recurso, mas também é bacana, né? Talvez você... Eles estejam aqui criando centenas de produtos, então você pode ir em frente e selecionar produtos em massa ou publicar aqui os produtos e coisas assim. E esse último recurso aqui é chamado de verificação de fornecedor. Então, agora o que isso vai fazer aqui é verificar os seus fornecedores e mostrar aos fornecedores seu site, que eles foram verificados aqui e terão que passar por um processo de configuração e conexão dos seus perfis de mídia social. É um pouco demorado para ser honesto, tá? Eu vou seguir em frente e deixar esse artigo aqui na descrição abaixo desse vídeo. Se vocês decidirem ir por esse caminho, mas já sabe. Mas essencialmente, aqui você pode ver que eu vou rolar para baixo para que seus fornecedores possam enviar informações. Em seguida, você pode aprovar ou rejeitar os fornecedores apenas com base no que eles enviaram ou o que quer que seja, que você deseja aprovar aqui das regras aqui para o seu site de multivendas. Então, novamente, vou em frente, vou deixar esse artigo na descrição abaixo desse vídeo, mas essas foram as principais mudanças que aconteceram enquanto eu estava gravando esse vídeo. Mas essas outras mudanças aqui são apenas pequenos ajustes e atualizações. Então, você sabe, eles atualizaram algumas coisas aqui, corrigiram algumas outras, como bugs e coisas assim, mas essa foi uma grande atualização. Só queria abordar aqui esses recursos que foram criados durante a criação desse vídeo. Dito isso, vamos em frente. Vamos voltar aqui para os recursos desse plugin. Agora, isso aqui é para os fornecedores. Então, eles têm uma forma muito mais premium de controlar a sua loja. Um exemplo aqui é esse painel de fornecedores. E, imediatamente, você pode notar aqui que eles têm muito mais guias. Então, na versão grátis, pode ser que eles tenham aqui umas 5 ou 6 guias, mas, na versão Pro, eles têm muito mais opções aqui. Eles podem ter assinaturas, podem criar códigos de cupom e ter descontos aqui para os produtos. Eles podem selecionar tempos de entrega e também obter uma melhor interface aqui no que diz respeito aos relatórios. Então, seria tipo a seção de relatórios deles, onde eles podem ver as suas vendas por dia, os produtos mais vendidos, os mais lucrativos, o que eu acho que é a mesma coisa, né? E também, seus extratos. Então, agora, eles podem ir em frente e fazer o download dos extratos e podem exportar para fins contábeis ou o que quer que seja. Mas, no geral, isso aqui é uma grande melhoria em relação à versão gratuita padrão. E também, agora, os usuários podem ver os comentários. Eu acho que eles podem participar. Tipo, quando as pessoas deixam um comentário, eles podem ver o que está acontecendo. E, se eles deixaram aqui um comentário, temos solicitações aqui de devolução. E também tem... Pessoal, olha só, isso é realmente muito útil porque criar produtos pode ser muito tedioso, né? Então, agora, tem a opção de equipe. Então, seus fornecedores podem criar uma equipe e podem fazer upload de produtos e coisas assim, né? Então, isso leva um tempo legal, né? Então, essa aqui é uma opção realmente única, tá? Se você for à lista de lojas, olha, você verá que os seus visitantes dos sites agora podem seguir os fornecedores. Isso é bom porque se eles tiverem produtos aqui, eles podem notificar os seguidores, né? E eles podem vir e comprar aqui esses produtos. E lembre-se que os seus fornecedores ganham dinheiro. Então, você ganha dinheiro também, né? Então, se você sabe que é realmente bom aqui que eles possam começar a fazer o marketing para os seus próprios clientes, isso é muito útil também. Temos aqui uma integração de reserva e também a integração de assinatura. Então, vamos falar sobre isso na próxima sessão. Então, aqui, esses produtos, você tem a análise também dos fornecedores que podem ter anúncios nas lojas, podem dar anúncios para os usuários e coisas assim. De modo geral, o fornecedor recebe uma grande atualização com controle de flexibilidade sobre o painel. Então, você pode projetar e personalizar aqui essa página usando o construtor de páginas, tá? Então, você pode adicionar tipo um banner, retirar aqui o painel, pode editar com Elementor, você pode editar aqui essa página, mas sim, isso aqui está tudo disponível no Business Pro e também no plano empresarial, tá? Então, agora vamos prosseguir e continuar aqui rolando para baixo. Muito bem. Então, temos aqui, esses são os vendedores, né? A interface aqui dos vendedores. agora é a coisa que fica realmente diferente aqui entre os planos. Então, olha, eu comprei aqui o plano Business e o plano de compra aqui dá para você muito mais opções como assinaturas de produtos e também eu acredito que sejam todas essas opções aqui como uma consulta de produtos, localizar chat ao vivo e coisas assim. Mas o que eu quero fazer primeiro é ir em frente e dar para vocês um exemplo de assinatura. Então, a assinatura permite que você tenha aqui uma assinatura baseada em produtos do seu site. isso significa que os seus fornecedores podem vender assinaturas nos sites e podem ter muitas opções e controle sobre esses produtos. Então, por exemplo, eles podem ir em frente e, você sabe, oferecer um preço aqui de assinatura de 50 todos os meses. Então, todos os dias, na verdade. Todos os anos. Eles podem ter uma avaliação gratuita. Você pode ter uma taxa de inscrição e também esse material tributável, tá? Então, eles podem criar aqui os próprios produtos baseados em assinatura nos seus sites. e se você quiser fazer isso... Eu realmente não conheço muitos sites que fazem isso, mas é uma indústria muito lucrativa, né? Ter assinaturas porque, então, você está sendo pago, você sabe, todos os meses ou todos os anos ou a cada 30 dias ou algo parecido. Então, agora, temos aqui o Dokkan, PayPal, Marketplace e agora isso aqui é tipo dividir pagamentos e coisas assim, né? Você tem a opção de dividir os pagamentos entre os vendedores e você pode ficar muito dinâmico também. Você pode dividir pagamentos entre dois fornecedores. Então, talvez, você possa ter um sistema de três vias, por exemplo, plano de compra aqui de três vias, né? Ou tanto faz, né? Então, isso aqui dá para você mais flexibilidade e controle para a sua loja. Você também tem uma assinatura de produto, né? Que está apenas nos complementos aqui dos produtos do plano business, tá? O que é realmente muito útil. Então, os complementos de produto são a capacidade de adicionar complementos ao seu produto. Como você sabe, se você quiser adicionar algo a mais por cinco dólares, entendeu? Então, aqui você pode ver que temos o papel de presente por cinco dólares ou alguma coisa desse tipo aqui, né? Eu vou adicionar upsells. Você sabe, isso é mais ou menos o que eles são, tá? Add-ons. Então, por exemplo, cinco dólares a mais, você pode conseguir isso aqui por dez dólares a mais, você pode conseguir isso e você pode criar tantos add-ons quanto você gostaria, tá? Eu vou apenas te dar um pequeno exemplo rápido, olha. Então, você verá agora que a gente tem aqui os complementos, né? Bem aqui. Então, nós embrulhamos aqui para presente e você pode criar quantos complementos você quiser. Você poderá ver que tem caixas de seleção, pode ter texto que as pessoas podem enviar aqui para arquivos como, por exemplo, se você estiver vendendo aqui camisetas e você quiser ver um visual aqui da camiseta, eles querem, ou de repente, colocar aqui um arquivo, eles podem fazer aqui um upload, né? E tem muitas opções aqui de estampas e tal. Enfim, isso é muito útil, tá? Isso aqui é um exemplo de add-ons, né? De produtos. Então, deixa eu ir em frente aqui e mostrar os dois últimos produtos que foi de reserva, né? Então, isso aqui, olha, vai permitir que as pessoas reservem no seu site, tá? Isso é muito interessante. Estava meio bagunçado aqui antes, mas daqui os usuários podem clicar nas datas, eles podem fazer uma reserva, você pode selecionar a reserva aqui por dia, eles podem ter uma programação. Então, o plugin de reserva é muito dinâmico, né? Ele te dá aqui o que você pode fazer com ele. Você pode criar um livro agora, eles podem reservar com base no tempo livre. Então, o plugin de reserva é um pouco dinâmico, né? Então, eu tenho aqui um outro vídeo desse plugin de reservas do WooCommerce, bem aqui. Então, o plugin em si, eu tenho que ser honesto, tá, gente? É um pouco avançado se você for novato no WordPress. Então, eu tenho esse vídeo aqui de 30 minutos que vai te ajudar a entender como usar esse plugin de reserva do WooCommerce no seu site de e-commerce, tá? E, por último, eu quero mostrar para vocês aqui o último produto, que é o produto de leilão, tá? Isso aqui é o que eu disse que eu mostraria um pouco mais tarde, né? Esse aqui é o produto de leilão. Então, se clicarmos nele, podemos ver que tem um lance inicial, né? Há muitas opções aqui para os produtos de leilão. Então, deixa eu prosseguir aqui e rolar para baixo aqui, tá? Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui para você, olha. Você pode definir aqui o preço inicial do produto atual e, em seguida, você pode ter um lance para aumentar isso, né? Significa que, quando alguém dá um lance, ele tem que dar aqui um lance de pelo menos 30 dólares. Então, digamos, por exemplo, 5, né? Você sabe, isso aqui significa que, se alguém fizer um lance, o aumento do lance mínimo seria de 5. Então, você também tem o preço de reserva. Isso significa que você não quer vender o preço inferior a esse aqui. Então, independentemente aqui do que aconteça no leilão, você não quer vender por um preço aqui por menos de 150 dólares. Tá? Isso, se não acontecer aqui, né? De 150 no preço, o produto não vai vender. E aqui diz que, se você quiser pular o leilão, se você deseja apenas comprar o produto agora, você pode ir em frente e fazer isso também. Então, sim. Esse aqui é o produto do leilão e você pode tê-lo disponível em sua loja de e-commerce. Mas eu quero ir em frente e mencionar aqui algumas coisas sobre esses produtos bem rápido. Então, para ter os leilões aqui no seu site, você tem que ir em frente e comprar o plugin, que dá essa capacidade de fazer leilões. Então, lembre-se, Dokkan é uma integração. Então, adicione essa integração para os seus plugins. Ela não vem inclusa, tá? Só quero ser muito transparente aqui, mostrando para vocês onde comprar e dizer, olha, você não disse que tinha que comprar outro plugin e tal. Então, eu prefiro fazer dessa maneira e mostrar para vocês, tá? Você pode também, por exemplo, comprar aqui o Simple Actions plugin para ter a capacidade de ter leilões em sua loja. Então, você pode ir em frente e instalar aqui esse plugin no seu site, tá? Você vai comprar aqui o Pro e em seguida, essa opção vai estar disponível aqui para ter leilões no seu site de multivendas, tá? Então, agora a mesma coisa se aplica a assinaturas, né? Então, você pode ter assinaturas aqui no seu site. No entanto, você vai precisar comprar as assinaturas de WooCommerce plugin, tá bom? Para fazer aqui o pedido para adicioná-lo aqui. Então, você vai ver que sobre os plugins, se eu clicar em instalar aqui o documento, ele se integra a esses plugins, né? Eu sei que é uma chatice, mas sim, eu quero dizer, eu sou apenas um mensageiro, tá? Então, eu sou apenas o cara que manda a mensagem e que traz para você. Tá? Aqui é o WooCommerce, reservas, temos aqui também os add-ons, produtos aqui do WooCommerce e também o leilão simples, né? Então, você vai ter que comprar aqui esse plugin primeiro. Então, você pode adicionar o WooCom Pro e eles vão se integrar aqui de modo que os seus fornecedores possam oferecer reservas, né? Eles possam oferecer assinaturas e também possam oferecer leilões aqui no site. Então, eu só quero deixar isso bem claro para todo mundo, tá? Para vocês saberem aqui, né? É que vocês estão comprando coisas assim, tá? Mas vamos continuar a rolar para baixo. Então, aqui as pessoas podem informá-lo aqui das avaliações do suporte do fornecedor da loja, verificação aqui do vendedor, Stripe Connect. Agora, o Stripe Connect é, mais uma vez, receber os pagamentos com o Stripe, tá? Como eu mostrei antes. Porque aceitar pagamentos com o Stripe, você pode, se você quiser ser capaz de dividi-lo e coisas assim, você tem a sua opção. Então, temos alguns outros aqui, como solicitar aqui a consulta de produto, gerente da equipe aqui do fornecedor. Então, aqui tem os clientes, olha, que podem realmente enviar mensagens aqui para o usuário sobre o produto. Então, por exemplo, se formos aqui para a lista da loja e clicarmos aqui em um dos fornecedores, agora podemos ver que eles podem obter o suporte e você pode alterar isso para obter informações ou saber o que quiser, né? Mas eles podem ir em frente e fazer perguntas aqui do produto, por exemplo, para o próprio fornecedor. Então, eles podem, tipo, ser a sua própria equipe de suporte, tá? Você pode, tipo, na verdade, ajudar aqui com as solicitações de suporte e outras coisas aqui. Mas vamos continuar aqui. Temos a opção de atacado, tá? Então, atacado permite que os seus fornecedores criem preços especiais para indivíduos, né? Como, por exemplo, eles podem ir em frente e vender aqui umas centenas desses telefones aqui por um valor bem baixo, né? Então, eles têm a opção de ter um site aqui do tipo AliExpress, onde eles podem ter um preço de atacado exclusivo para compradores específicos, né? E abaixo disso, temos também a edição Elementor, né? Então, com este aqui, com esse recurso, você pode realmente criar as suas próprias lojas. Você pode construir as suas próprias lojas de fornecedores e, por exemplo, isso aqui foi criado com o construtor de temas aqui, o Elementor, tá? Então, deixa eu dar um exemplo rápido aqui para mostrar aqui o que você pode fazer, tá? Então, isso aqui está disponível apenas no construtor de temas aqui, tá? Então, se você for aqui para os modelos, vamos aqui para o criador de temas. E agora, você verá que tem uma opção aqui de uma única loja. Lembre-se, você deve ter o Elementor Pro e também a versão Pro.com, tá? Para poder obter aqui esse recurso. Então, aqui eu vou clicar em iniciar agora e apenas dar um exemplo do que isso faz aqui para uma única loja. Então, eu vou clicar aqui no mais, né? E antes da gente ir aqui para algum lugar, eu quero que você saiba que tem um outro vídeo completo aqui sobre o construtor de temas Elementor. Então, isso aqui ensina aqui para vocês os prós e contras aqui do construtor de temas. Então, basicamente, permite que você tenha, por exemplo, um cabeçalho personalizado, um rodapé, um monte de diferentes páginas aqui personalizadas com fotos e coisas assim. Então, você pode colocar aqui o construtor de temas Elementor, tá? Eu vou deixar esse tutorial na descrição abaixo desse vídeo aqui para você verificar mais tarde. Então, olha só, usando aqui o Elementor, tá? Vamos clicar aqui em inserções e usar os modelos pré-prontos aqui para acelerar essa parte. Então, você vai ver que temos aqui o nome da loja e fornecedor e nós temos seus produtos aqui, coisas assim. O que a gente tem que fazer aqui no lado esquerdo, por exemplo, temos aqui elementos da loja. Assim como nós construímos aqui as páginas do zero, temos aqui as opções do Kan ou os módulos Elementor que podemos usar especificamente para as lojas. Então, você pode ter aqui um botão de acompanhamento da loja que pode ser adicionado aqui a um chat ao vivo ou então um botão de chat ao vivo da loja que vai permitir que eles iniciem bate-papos aqui ao vivo com a sua loja, tá? Você tem guias de conteúdo aqui da loja, talvez uma foto de perfil, né? Eu vou colocar uma foto aqui de perfil e lembre-se que isso aqui é atualizado dinamicamente, né? Para qualquer imagem de perfil que o usuário tenha vai ser exibida automaticamente. E agora eu sei que isso aqui parece um pouco bagunçado e tem algumas outras coisas que talvez eu talvez eu devesse limpar aqui. Vamos lá, né? Mas você sabe, né? Vamos limpar aqui a loja um pouco. Nós estaremos bem. Temos muitos botões aqui, vamos deletar. Mas vocês entenderam, né? Vocês podem criar uma loja aqui do zero usando o Elementor Pro e também o Ducam Pro. Então, lembre-se de que você terá que comprar o plano Pro para conseguir aqui esse recurso ou plano de negócios ou corporativo. mas quando vocês fizerem isso, vocês podem ir em frente e publicar aqui as alterações, né? E salvá-las aqui. Então, eu vou clicar aqui em Publicar. Eu vou adicionar aqui uma condição e eu quero que isso seja aplicado a lojas individuais. Então, basicamente, eu quero substituir os padrões atuais. Eu quero ter a loja única aqui disponível em todos os modelos aqui, tá? Então, eu vou em frente aqui, vou clicar em Salvar e Fechar. E pronto! Agora temos aqui a nossa loja personalizada, novinha, que a gente criou a partir do Scratch. Você notará que isso é atualizado dinamicamente, então temos aqui essa imagem, aquela atualizada dinamicamente aqui para o vendedor e se eu for para outra loja, também vai ser atualizado dinamicamente aqui para os vendedores. Então, de modo que isso aplica a todo o seu site. Então, é muito legal, né? Isso aqui é um exemplo do que o Docum Pro e Plano Business fazem, tá? Você pode ter uma loja personalizada usando aqui o criador de temas e também para suporte de prioridade. Então, se vocês precisarem de muita ajuda, alguns de vocês podem usar o plano empresarial. e lembrem aqui do meu código de cupom que funciona para todos os planos, tá? Então, se vocês acharem aqui que pode caber aqui no orçamento, vamos deixar um link abaixo e um cupom para ajudar vocês aqui no site de multivendas. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, com certeza, escrever aqui, deixar um comentário que eu vou falar com vocês aqui à vontade, tá? Certifique-se também de dar um like nesse vídeo. Se vocês tiverem algum feedback para mim, me avisem aqui nos comentários. Vocês salvaram tudo aqui. e vamos passar para a próxima sessão e dar a vocês aqui um layout gratuito que eu criei para vocês, gente. Muito bem, gente. Olha só, hein? Parabéns por chegar ao fim. Nós temos um bônus aqui. A gente criou um layout gratuito para todos vocês. Você pode usar na sua loja, tá? Parte desse layout está com a versão gratuita do Elementor. No entanto, como as páginas da loja e as páginas do produto, essas são apenas para o Elementor Pro. Então, se vocês decidirem fazer um upgrade aqui para o Elementor Pro, temos um link aqui na descrição. Mas vamos seguir em frente. Vou mostrar aqui como importar esse layout para o seu site de multivendas. Muito bem, agora é hora de dar aqui para vocês algo especial. Vamos dar aqui um layout gratuito aqui para o seu site de multivendas. Temos aqui dois layouts, né, na verdade. Então, temos esse layout aqui que é ideal para um site de multivendas. E também temos um layout chamado Findly. Então, agora eu já criei outro vídeo aqui sobre isso, mas vocês podem realmente usar aqui no seu site de e-commerce, tá? O que o torna único é que a gente oferece quatro páginas aqui de produtos personalizados. e diferentes aqui, né? Desculpem aqui, tá? Página da loja. E também oferecemos aqui duas páginas de produtos diferentes, juntamente com carrinho personalizado, contas, página de checkout. Então, a gente percebeu que todo mundo tem as suas próprias preferências, estilo. Então, como você quer ver aqui a sua loja, isso aqui é um exemplo da página da loja que você pode curtir, né? Você pode deixar aqui com a sua cara, tá? Não precisa usar 100% de tudo. Você pode baixar aqui, adicionar as suas próprias imagens e até alterar o esquema de cores, tá? No geral, a gente curte aqui essa estrutura, mas achei bem legal. Mas temos aqui esse estilo, tá? Tem esse cronômetro aqui de contagem regressiva e parece bem clean, né? Ideal. Eu acho que é um ótimo impulsionador aqui para o seu site de multivendas. Mas você pode verificar todas as páginas da loja. Temos aqui duas outras páginas aqui, tá? Um dele também a gente criou. O segundo, inclusive, vai se parecer com algo assim também, tá? Nós retiramos aquela pequena seção de cabeçalho superior e coisas assim, tá? Então, você pode ir em frente e fazer aqui o download, tá? Gratuitamente no meu site. Então, me deixe ir aqui e mostrar aqui para vocês como importar esses layouts aqui. A primeira coisa que vocês farão é acessar o meu site, darylson.com e você pode baixar esse layout de graça, tá? Isso aqui está na descrição desse vídeo também. E eu tenho outros vídeos onde as pessoas dizem Oi, Daryl! A gente não conseguiu encontrar o layout. Pessoal, está na descrição aqui nos meus produtos, tá? Se você puder, ainda não conseguiu encontrar, deixa eu voltar aqui. Pera aí. Então, isso aqui foi estranho, né? Pera aí. Bom, é que, olha, meu modelo aqui é chamado de Xtronic Elementor Layouts aqui de e-commerce, tá? Então, você pode adicionar aqui para o seu carrinho e em seguida basta comprar como se você estivesse comprando uma outra coisa, tá? Exceto que é gratuito, então não custa nada. Então, prossiga aqui para finalizar a compra. Então, você vai obter uma pasta zip aqui. Então, vai em frente, faça o pedido e pronto. E agora temos aqui os layouts Xtronics. Então, apenas clique aqui no layout atual e vamos baixar aqui o arquivo zip, tá? Tudo que você precisa fazer depois é abrir o arquivo zip, então você pode importar e arrastar e soltar aqui no seu site. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas arrastar e colocá-los nesse site. Então, esse aqui é o site de demonstração que a gente fez aqui no vídeo, mas eu realmente não preciso dele, tá? Então, é apenas para finalidades totais aqui. Agora, parte desses layouts estão usando aqui o Elementor Pro, tá? Não todos, mas a maior parte deles, tá? Então, se vocês quiserem usar o cabeçalho, o rodapé que o Elementor Pro exigirão, e nós os fizemos aqui, porque muitos usuários tendem a atualizar para o Elementor Pro. Então, a gente queria estender isso, né? Então, você sabe, de uma maneira geral, a primeira coisa aqui que você vai ter que fazer é upload disso aqui para o seu site. Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Então, você pode fazer a partir da sua biblioteca, você pode até mesmo usá-lo aqui enquanto estiver usando o construtor de páginas, tá? Então, eu vou clicar aqui em editar com o Elementor. Muito bem. Vou deletar tudo isso aqui, tá? Todo o site aqui, então. Eu realmente não preciso de nada disso. E prosseguir aqui. Excluir tudo. Estamos basicamente começando com uma página em branco, né? Vou apenas clicar aqui na seção de modelo e clicar em upload. Eu vou selecionar o arquivo e você precisa primeiro clicar duas vezes e abrir o arquivo atual. Depois de você fazer isso, você vai ver que tem uma pasta aqui, ela vai ser chamada de Xtronic. e assim, você pode ir em frente e clicar duas vezes. Então, aqui você vai ver uma lista de páginas disponíveis. Você pode ver a página inicial, a página de loja. Nós nomeamos aqui todas para vocês, tá? Para que vocês não se confundam. Então, eu quero importar aqui a página inicial. Então, a página inicial está bem aqui. Então, eu clico em abrir e agora está importando aqui esse layout para o meu site. Ok? Então, tem a página inicial agora. Eu clico em inserir e clico em sim. Tudo bem. E aí, então, podemos ver aqui os nossos layouts. Tudo parece muito legal. Então, temos algo que você pode querer alterar aqui. Fique à vontade para fazer as suas próprias modificações. Mas, importamos aqui com sucesso todo o layout. Então, você pode importar as páginas. Então, se você fizer o mesmo para o tipo de página inicial, a página sobre nós, o contato também, a minha conta e os checkouts e a página do carrinho. Agora, você pode modificar aqui essas páginas específicas, tá? Você só precisa ir em frente, tipo, por exemplo, a página para o carrinho, né? Então, você clica aqui na página de edição. Então, é um pouco diferente aqui para os checkouts aqui do carrinho, né? E a minha conta. Você tem que clicar na página de edição primeiro. Então, clicar em editar com Elementor no back-end e agora só se aplica o carrinho, minha conta e o check-out das outras páginas, que é normal. Então, por exemplo, esta aqui é a página real do carrinho. Mas o que eu quero fazer aqui é apenas excluí-la. Em seguida, eu vou importar aqui a página do carrinho e vou criar aqui, olha. Eu clicarei em selecionar o arquivo e na página do carrinho em Abrir. Em seguida, vou clicar em Inserir e pronto. Olha aí. Agora temos o carrinho e depois os ícones aqui e depois também tem os ícones na parte inferior que a gente criou aqui para vocês. Se vocês quiserem mudar a cor, depois disso aqui, você pode ir até o personalizador de tema e editá-lo também. Se você quiser torná-lo maior, por exemplo, basta clicar nele e deixá-lo aqui na largura total. Em seguida, estique-o para a direita, esticar aqui para a seção. Você pode modificar totalmente do seu jeito. Uma vez que a gente terminar aqui, você vai clicar em Atualizar. Então, vai passar pelo processo de fazer isso para as suas páginas. Agora, o cabeçalho e o rodapé da loja e as páginas do produto. Você vai precisar ter o Elementor Pro porque isso aqui requer o criador de tema. Então, vamos fazer isso aqui bem rápido. Vamos aqui para o nosso painel. vocês precisarem de ajuda com o construtor de tema que é o Elementor. Eu tenho um outro vídeo completo aqui sobre isso. Vou colocá-lo na descrição abaixo desse vídeo. Mas permite que você tenha páginas aqui personalizadas. Cabeçalhos, rodapés personalizados e todos os tipos de coisas legais aqui. Então, você pode ir aqui para os modelos aqui do criador de temas. É só comprar e instalar aqui a versão Elementor Pro. Você pode instalar aqui qualquer plano. Tem um plano de 100 aqui bem legal. Parece que eles estão meio que escondendo isso, né? Mas você vai apenas ir em frente e comprar aqui o Elementor Pro. Em seguida, enviar aqui o plugin para o seu site. A maioria das pessoas que assistem já tem essa versão Pro. Então, por exemplo, vamos supor que você deseje adicionar o cabeçalho. Você pode clicar em adicionar um novo cabeçalho. Eles também têm esse novo editor aqui, esse novo visual, né? E, na verdade, eu acho bem legal. Então, eu vou clicar aqui no cabeçalho e quero importar aqui o cabeçalho. Então, vou clicar em selecionar arquivos e encontraremos aqui a página do cabeçalho à direita, o JSON, né? Que já é o cabeçalho. Importaremos aqui esse layout. Eu vou inserir aqui o cabeçalho do Elementor e depois clicar em publicar. Eu quero que isso seja exibido em todo o site. Então, vamos clicar em salvar e fechar tudo. Muito bem. Agora, vamos prosseguir e dar uma olhada aqui no nosso site para sair daqui do painel. Eu vou visitar o site e lá está. Agora, você vê aqui que temos o nosso cabeçalho e tudo o que você precisa fazer é apenas ajustar o menu, mudar as cores. Estamos aqui no caminho de ter exatamente o mesmo site. Então, digamos, por exemplo, que você deseja adicionar uma página de loja personalizada e também uma página de produto personalizada. Então, agora, eu não vou abordar tudo aqui, mas eu vou mostrar de uma maneira rápida, tá? Criador de temas, modelos. Aqui, eu vou clicar em experimentar agora e temos aqui o arquivo do produto, tá? Eu vou clicar aqui em mais aqui para o arquivo do produto. Então, eu vou importar aqui os layouts. Selecione aqui os arquivos e isso será tipo a página da loja, alguma coisa assim. Então, eu vou inserir e dizer sim e clicar em sim. Muito bem. Então, tudo bem. Olha, então, essa aqui é a minha nova página da loja e parece que ficou legal. Então, se você quiser mudar alguma coisa ou adicionar alguma coisa, você pode ir em frente e inserir agora. Tudo que você precisa fazer aqui é clicar em publicar. Adicionar uma condição e eu quero colocar isso aqui na página da loja. Então, eu vou clicar em salvar e fechar. Então, agora, se vocês precisarem de ajuda com o construtor de tema Elementor, novamente, eu tenho outro vídeo completo sobre criador de temas aqui dentro e fora, tá? Onde a gente cria aqui uma página de produto personalizada, a página da loja, uma página com uma categoria de produto personalizada. Então, realmente, a gente entrou no âmago aqui da questão e criamos aqui todos os tipos de páginas aqui. Eu vou deixar esse vídeo na descrição desse vídeo que a gente criou aqui dessa página, tá? E você também pode criar uma página de produto personalizada que é a mesma coisa. Então, vamos clicar aqui no criador de tema e vamos para uma... Vamos criar aqui uma página de produto personalizada. Tem dois layouts diferentes. Você pode escolher aqui entre os dois. É bem simples, né? Eu vou apenas mostrá-lo de uma maneira rápida. Vamos experimentar. Vamos clicar aqui em produtos individuais. Clicar no ícone mais aqui. Vamos clicar aqui na seta. Vamos selecionar aqui o arquivo e vamos importar. Temos aqui a página do produto para um único produto. Eu vou clicar em abrir. Agora, eu vou inserir aqui a página do produto único. Muito bem. Temos aqui a página do produto único e pode aparecer isso aqui, né? Porque eles estão usando elementos do WooCommerce. Mas, quando o seu produto for carregado, ele vai ser atualizado dinamicamente e tudo vai ser exibido onde deveria, tá? Então, vamos clicar em publicar aqui e apenas testar. Então, vamos clicar em publicar. Eu vou adicionar uma condição aqui. Esses serão os produtos, tá? Serão todos os meus produtos. Eu vou clicar em salvar e vou fechar aqui no canto inferior. Então, esse layout você pode usar em quantos sites você quiser, tá? Espero que vocês gostem. Vão em frente aqui e ajustem as cores, né? Você pode simplesmente mudar coisas aqui, ajustar fontes, tudo para se adequar ao seu gosto, tá? Mas, eu acho que você entender, uma vez que você tem um site de multivendas, isso parece muito prático, Muito bacana. Eu acho que é um ótimo começo aqui para um site de multivendas. Então, pessoal, vocês podem usar isso de graça. Certifique-se de verificar aqui os outros layouts, né? Você pode usar isso de graça, não precisa usar exatamente as mesmas imagens e cores que a gente usou, obviamente. Você pode simplesmente roubar aqui a estrutura, pegar a estrutura aqui, mudar a cor da imagem, para elas parecer com um site completamente diferente. Então, realmente, eu espero que vocês curtam aqui esse layout. Então, eu espero que vocês também tenham curtido aqui esse vídeo. A gente passou muito tempo, né? Fazendo esses layouts para vocês. Eu espero que a gente tenha explicado tudo passo a passo. Eu realmente desejo para vocês o melhor para o seu site de e-commerce de multivendas e parabéns pela construção do seu site, hein? Bom, gente, obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Eu realmente espero que isso tenha ajudado você aqui a criar o seu site de multivendas. Fora do script aqui, tudo que eu trabalho, tanto nesses vídeos, quanto... Você sabe, eu crio esse esboço, a gente cria o site de demonstração, a estrutura, para garantir que tudo seja perfeito para vocês. Então, realmente, eu espero que vocês curtam esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tipo de tema, usar o Forticon ou qualquer outra dúvida, pode me falar aqui nos comentários abaixo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Meu nome é Dary Wilson e eu vejo vocês aqui, festeiros, no próximo vídeo. Se cuidem.